Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião da frente a favor do transporte de passageiros e carga sobre trilhos. Vamos hoje já para a nossa terceira reunião. E hoje, como aprovamos na reunião pretérita, nós teremos dois expositores, a FCA, que vai falar aqui sobre sua área de concessão, com foco, evidentemente, no Estado do Rio de Janeiro, e depois, no mesmo sentido, a MRS. Eu queria, antes, agradecer ao Ricardo Lafayette, não sei se está aí, mas eu já vi ele entrar e sair, que produziu em tempo hábil um resuminho bem extenso, que foi distribuído para todos os parlamentares sobre as duas concessões, para que a gente não chegasse aqui sem ter uma noção plena sobre as duas concessões. Queria arguer a FCA ou o VLI, se já estão aptos a fazer a apresentação. Sim? Ok. Queria, antes, perguntar à deputada Marta Rocha, que se quer fazer algum pronunciamento. Não, presidente. Acho melhor, vamos ouvir e depois nos manifestamos. Eu também sou da mesma linha, primeiro a gente ouve para depois falar. Por favor, eu queria só que o senhor, antes da apresentação, dissesse seu nome para ficar registrado, o nome dos senhores. Sim, sim. A logística, a companhia logística, não, a central está presente? Não, não. Não. A CEPLAG tem? Ah, é. Por favor, venha para a mesa, a CEPLAG oficialmente. A assessoria do deputado Iuri também tem. Queria registrar a presença da assessoria do deputado Jari, da assessoria do deputado Iuri. Cadê a assessoria do deputado Iuri? Sejam bem-vindos. Estar também a presença do nosso Mauro Osório. É bom o senhor fazer a prelação em pé, porque aí o senhor não demora mais do que uma hora. A perna não aguenta. Bom dia. Posso começar, deputado? Perfeitamente. Só dizer seu nome primeiro, para ficar registrado. Bom, bom dia. Uma honra estar aqui na casa, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Antes de começar e me apresentar, eu queria agradecer ao deputado Luiz Paulo, presidente da Frente Parlamentar de Ferroviária, em nome de quem, cumprimento a todos os presentes, aos colegas que aqui estão, a Rosa Caçá, uma amiga querida daqui da MRS. Eu me chamo Anderson Abreu, eu sou o executivo responsável pela área institucional e governamental da VLI. A VLI, eu vou falar rapidamente, quanto tempo eu tenho? Uma hora é isso? Muito, eu acho. Não, se o senhor passar de uma hora, o senhor será enforcado, mas até lá a gente aguenta. Brincadeira. Eu vou ser rápido. Bom, a minha relação com o Rio de Janeiro, ela é uma relação, antes de entrar na apresentação, eu tive a oportunidade de viver no Rio de Janeiro, morar na Barra da Tijuca por seis anos, de 2010 até 2012, a 2016, e também vivi aqui no Rio entre 2003 e 2005, na primeira vez ali na região da Tijuca e, na segunda vez, na região da Barra da Tijuca. Então, conheço bem o Rio, é um prazer enorme estar aqui. E nenhum desses locais tem trilho de trem. É, e onde tem, a gente tem um processo, que os senhores sabem, em devolução, então é um assunto que a gente vai falar sobre isso, sabemos que é um assunto importante para o Rio de Janeiro, mas a gente tem também notícias boas para dar. Você quer que eu faça o quê? Tá bom. Vou fazer assim, posso? Bom, a VLI é uma plataforma de logística multimodal. A VLI é uma empresa, é uma holding que administra outras empresas. Sob esta holding se encontra a Ferrovia Centro-Atlântica. Eu vou encaixar, eu vou enquadrar essa minha fala dentro desse slide, trazendo um pouco dos números da VLI. A VLI é uma empresa de 7 mil empregados, que estão distribuídos ao longo de 10 estados brasileiros, nós temos operação tanto no norte, quanto aqui na região sul-sudeste. Nós cruzamos 300 municípios, desses 300, 250 são cruzados pela Ferrovia Centro-Atlântica. Nós temos terminais rodoferroviários, distribuídos em posições estratégicas ao longo do Brasil. A maioria deles se encontra em Minas Gerais, um deles está em São Paulo, na região de Guará, e outros três terminais estão na região norte do país, norte e nordeste. São dois no Tocantins e um no Maranhão. Esses terminais recebem aproximadamente 2.000 a 2.500 caminhões por dia. Eu costumo falar muito e falar bem de terminais rodoferroviários, principalmente para aqueles estados que não possuem porto. Os terminais servem como um porto seco para receber a carga. Só relembrando que o transporte de pequenos volumes em pequenas distâncias é ideal que seja feito pelo modal rodoviário. Então, nós recebemos essas cargas oriundas de fazendas, silos desses fazendeiros, nesses terminais. Esses terminais servem como um grande receptáculo dessas cargas, milho, soja, e a gente carrega os trens, os vagões dos trens, e esses trens seguem até os portos. Nós administramos, além desses terminais, algumas operações portuárias. A VLI até tem duas concessões ferroviárias federais. Uma é a FCA e a outra é o Tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia conecta lá em Açailândia e vai até o Maranhão. A FCA cruza sete estados concentrados na região Norte e Nordeste. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Só volto um slide, por favor. O volume transportado pelas ferrovias da VLI é de 60 milhões de toneladas e de elevação portuária de 40 milhões de toneladas. Enfim, temos sete estruturas portuárias. Acho que é importante ressaltar, pode passar ao próximo, que a VLI é uma empresa de acionistas e que transporta a carga de clientes, não transporta a carga do seu acionista. A gente tem cinco acionistas. Um é a Vale. A Vale tem cerca de 30% da VLI. O outro é a Brookfield, que tem cerca de 25%. Estou falando cerca porque um tem 29%, o outro tem 26%, só para ficar mais claro os números na cabeça dos senhores. Então, a Vale com 30%, a Brookfield com 25%, a Mitsui com 20%. O FIFGTS com cerca de 13% ou 14% e o restante com o BNDES par, algo em torno de 7% a 8%. A soma disso tudo perfaz os 100% da participação desses acionistas na VLI. É uma empresa em cujas decisões são tomadas em âmbito de colegiado desses acionistas. O que entrega aquelas 60 milhões de toneladas que a gente transporta em ferrovia e as 40 que a gente transporta no porto é esse sistema de logística multimodal. É uma plataforma única que conecta terminal, ferrovia e porto. Tem uma tecnologia que a gente chama de tecnologia que é importante para o transporte ferroviário e para o desenvolvimento da matriz logística brasileira, que é uma tecnologia que a gente chama de pera ferroviária. Nos terminais a gente tem uma pera, onde os trens são carregados sem necessidade de serem compartimentados os vagões. Essa mesma tecnologia ou esse mesmo modelo logístico acontece nos portos, onde a gente também tem uma pera ferroviária, onde a gente descarrega quase que por gravidade em uma moega e por correias transportadoras no subsolo, isso chega até os vagões dos navios. Estou um pouco cansado, porque eu acho que fiquei gripado essa semana correndo de um lado para o outro. Nossos clientes. A matriz de transporte da VLI é bem distribuída. A gente atua tanto no setor de transporte da indústria de minerais, agroindústria líquidos e grãos. Acho que aqui para o Rio de Janeiro, acho não, tenho certeza, com destaque especial para o nosso cliente CSN, que tem a maior planta siderúrgica do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma operação que está vigente, que se manterá vigente e que segue em frente conosco após o processo de renovação da FCA, que eu vou falar para os senhores um pouco mais para frente. sobre o processo de renovação da FCA, talvez seguindo... Já que eu pensei que eu tinha 20 minutos, mas tem 40 por aí, eu vou falar um pouco sobre o Programa Nacional de Logística. O PNL, ou melhor, o Plano Nacional de Logística, ele está inserido no âmbito do governo federal, em cujo objetivo desse plano é fazer com que a matriz de transporte brasileira seja modificada. Hoje, a matriz de transporte brasileira é eminentemente rodoviária. Aproximadamente 64%, 65% de tudo que é transportado no Brasil é movimentado pelo modal rodoviário. O modal ferroviário responde por algo em torno de 17%, 18%. Eu sei que tem muita gente que conhece desse assunto, por favor, fiquem à vontade para me corrigir nos percentis, mas eu vou errar por um ou dois por cento. Até porque esses números não são tão fáceis de serem medidos, não é, Bento? Então, a gente sabe que hoje a matriz logística calcada no ferroviário, ela chega em torno de 17% a 18%, e o PNL, o Plano Nacional de Logística, tem por objetivo fazer com que até 2035 essa matriz logística alcance algo em torno de 40%, algo em torno de 40% da matriz logística brasileira, fazendo com que a gente tenha menor emissão de carbono, redução do número de caminhões nas estradas, etc. Andras, por que você está falando isso? Porque esse plano está baseado em três grandes pilares. O primeiro grande pilar, não necessariamente o mais importante, são as novas concessões ferroviárias. As novas concessões ferroviárias, como aconteceu com a Bamin, que é um trecho que liga Ilhéus até Caetité, que é uma nova concessão. Uma outra nova concessão que vale a pena mencionar é a concessão do tramo central da ferrovia Norte-Sul, que a Rumo é quem venceu esse leilão e acabou de finalizar a construção da ferrovia, que vai conectar o Itaqui até o Porto de Santos. É muito difícil que um trem saia de lá e venha para o Porto de Santos, mas isso é possível. Então, são as novas concessões. O segundo pilar é a renovação de concessões já existentes, lembrando que essas concessões são da década de 90 e que existe uma esteira de concessões que já aconteceram e outras por acontecer. Essa esteira já passou pela frente da Vale, que renovou a estrada de ferro Carajás e renovou a estrada de ferro Vitória a Minas. Já passou por essa esteira de renovações, ou seja, as concessões já estão renovadas por 30 anos, passou também por essa esteira a Rumo e agora já passou também por essa esteira mais recente, a mais jovem é a MRS, que foi no ano passado, completou um ano agora, passa muito rápido. E nós, a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, empresa que está debaixo do guarda-chuva da VLI, é a próxima. Anderson, e em qual o status se encontra esse processo hoje? O status é esse que está na tela. Daqui a pouco eu falo do terceiro pilar, falei de dois. É o que está na tela aqui. O processo vem desde 2017. A gente elaborou o nosso plano de negócio e apresentou esse plano de negócio para a NTT. A agência revisou o plano, pediu que fosse feito um novo caderno de demanda. Só lembrando, o caderno de demanda é um dos cadernos técnicos que compõem a modelagem econômica financeira, cujo objetivo é fazer com que se chegue a um valor de outorga. A NTT promoveu uma audiência pública. A audiência pública é essa que aconteceu em fevereiro de 2021. E essa audiência pública contou com a participação de vários stakeholders, de vários estados, inclusive do Rio de Janeiro. Razão pela qual eu vou apresentar para os senhores. Nessa audiência pública, houve várias solicitações pelo desenvolvimento da malha ferroviária no Rio de Janeiro, em especial na região de Barra Mansa, Angra. Tanto nesse íntere, ou nesse trecho, tanto para o transporte de carga, porque é um corredor logístico de interesse desde Varginha até Angra dos Reis, quanto um outro trecho também para transporte de passageiro, que eu vou falar para os senhores, e que isso é uma das diretrizes de política pública prevista, são duas diretrizes previstas para a renovação da FCA. A FCA tem obrigação de entregar projetos. Detalhe, o governo federal hoje tem necessidade de projeto. Não adianta querer fazer obra sem ter projeto. Eu não estou ensinando, não, estou só fazendo um comentário, que eu sei que todos os senhores sabem. E eu sei, aí eu vou dizer que eu sei, que existe hoje uma carência de projetos na Infra S.A. e no Ministério dos Transportes para serem desenvolvidos. Portanto, esse é um ponto que vale a pena a gente comentar. Mas, Anderson, o que aconteceu depois de 2021? Que a NTT promoveu essa audiência pública e escutou todas as partes interessadas. O processo vem avançando, passou por um momento importante agora, que é a mudança do governo federal. Vale ressaltar que a gente está falando de uma concessão do governo federal. Concessão essa, em cujas diretrizes vêm do Ministério dos Transportes, que agora está dividido, antes era Ministério de Infraestrutura, e agora está dividido em Ministério dos Transportes, Ministério de Portos e Aeroportos. Então, as diretrizes anteriores eram do ministro Tassísio. As diretrizes de agora são do ministro Renan Filho. Qual é o próximo passo agora? A NTT já revisou, junto com o Ministério dos Transportes, as sugestões e diversas contribuições no âmbito da audiência pública de 2021. O próximo passo é que a NTT vai fazer os ajustes e vai abrir uma nova audiência pública. Já fez os ajustes e vai abrir uma nova audiência pública. Porque a audiência pública é essa que deve acontecer agora, no segundo semestre. Está mais perto do que longe. Então, essa notícia é boa, pois os senhores vão ter a oportunidade de se manifestar no âmbito dessa audiência pública, a partir de algumas informações que eu vou trazer aqui agora. Antes de falar dessas informações, eu quero só querer, para não esquecer, o terceiro pilar... Volta aí, Elias, para não esquecer. O terceiro pilar do Plano Nacional de Logística, o primeiro, novas concessões, o segundo, renovação de concessões existentes, o terceiro, autorizações ferroviárias. O Brasil está passando por um momento de transformação enorme na sua matriz logística. E a ferrovia não pode ficar fora disso, principalmente para o desenvolvimento do plano de negócio, o plano econômico dos estados e do governo federal. E o terceiro pilar são as novas autorizações ou autorizações ferroviárias. Em 2021, foi lançado o novo marco legal ferroviário. E esse marco legal ferroviário introduz a figura da autorização ferroviária, permitindo ao privado tomar o risco de fazer uma ferrovia, de acordo com o seu interesse, obviamente, inclusive tomando risco das questões de viabilidade econômica, financeira, ambiental, social. E isso, para essas autorizações seguirem em frente, precisa do apoio, certamente, do governo dos estados e do governo federal. Então, esse é o terceiro pilar. São mais de 80 pedidos de autorização ferroviária que hoje estão protocolados no âmbito da NTT. Esses pedidos seguem um cronograma. Esses cronogramas estão anexos a esses contratos de adesão que estão assinados pelos requisitantes. Certamente, é um assunto de interesse dos senhores também, pois essas autorizações ferroviárias podem fazer com que os planos econômicos possam ser desenvolvidos mais rapidamente. Bom, esses são os três pilares. Pode passar, por favor, Elias. E a gente falou de um deles, que é a renovação da FCA. As ferrovias, antes das concessões da década de 90, elas foram concedidas na década de 90 por uma falta de capacidade do governo federal, na época, de tomar conta das ferrovias que foram criadas com essas características. Características centenárias da época de Dom Pedro II. A gente administra um trem turístico, por exemplo. Eu tenho lá uma locomotiva da época de Dom Pedro, que veio na época de Dom Pedro. Ricardo conhece isso bem. E essa vocação, na época, para o transporte do café, da política do café com leite, que quebra, o governo federal assume esse processo e termina tendo que colocar, já ali na década de 90, 90 e alguma coisa, 92, 93, quase um milhão de dólares por dia para a manutenção dessa rede ferroviária. A gente não está falando só de superestrutura ferroviária, e a gente está falando de material rodante, locomotiva, vagão e trilhos. E por que aconteceu isso antes? Porque o desenho físico era ultrapassado, raios de curva crítico, relevo acentuado, rampas, fazendo com que consumisse bastante combustível, eficiência energética baixa, proximidade com centros urbanos. A gente enfrenta isso muito fortemente, porque o adensamento populacional sobre as ferrovias é um grande desafio hoje para a mobilidade urbana. Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tem que pensar essa questão da história que está posta, que é a ferrovia que está lá naquela cidade e que as pessoas vão para próximo da ferrovia. Afinal de contas, a ferrovia é indutor de crescimento e traz uma série de efeitos colaterais positivos. Mas, nesse caso, terminou que houve esse adensamento e muitas ferrovias tiveram as suas faixas de domínio, que é uma área que deveria estar segregada e invadida. Via permanente inadequada, capacitadas, essa via permanente com capacidade para trem, com baixa capacidade, ou seja, a ferrovia com baixa capacidade por eixo. E isso é um grande desafio, porque hoje a gente tem grandes volumes no centro-oeste brasileiro para serem transportados, seja para o norte, Maranhão, Pará, ou seja para o sudeste, o Porto de Santos, em especial, que hoje representa quase 35% de toda a economia ou do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos. E um traçado obsoleto, que, como eu acabei de falar, termina por não concatenar a matriz de origem com o destino. É importante a gente pensar ferrovia com coração, mas é fundamental pensar com a razão. Para se ter ferrovia, precisa-se pensar matriz de origem e destino. Eu acho que tem uma... Só para eu passar aqui... Pode passar, Elias. A situação pré-concessão, terminei falando um pouco sobre prejuízo financeiro para o Estado, essa fonte aqui é uma fonte da Folha de São Paulo e da própria ANTF. Então, antes das concessões, a gente tinha prejuízos financeiros, passivos trabalhistas, a gente não, o governo. Problemas operacionais de uma malha sucateada, falta de investimento do setor público desde a década de 1940, naturalmente, porque as ferrovias foram pensadas em uma época específica, para um fim específico, e não para transportar grãos do centro-oeste brasileiro ou para transportar produto industrializado dentro de containers. Falando um pouco agora da FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica é uma ferrovia de 7 mil quilômetros, uma ferrovia que tem todas aquelas características que eu falei para vocês ali atrás. Características históricas, centenárias, de desafios de via permanente, de desafios diversos. Desafios esses que a gente encontra aqui no Rio, tá, gente? Não está distante da gente, está logo ali. Apesar de eu não ter morado próximo da ferrovia, é verdade, mas a minha infância... Eu nasci em Salvador. Na minha infância, eu tive a oportunidade de andar do trem de Mapele a Paripe, e, para mim, o trem era aquilo, porque meu avô trabalhou na Rede Ferroviária Federal, e a gente sabe o quanto, quem trabalhou na Rede Ferroviária Federal, essas pessoas sustentaram as suas famílias. Ou quem não tem um trem que passa perto, ou passa perto de algum parente nosso, que buzina, e a gente sente aquela nostalgia. Mas, hoje, a gente está sofrendo, entre aspas, a FCA, na sua grande maioria, com novas infraestruturas que estão sendo desenvolvidas. A Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, que conecta o norte até o sul, hoje, um trem pode sair de uma ponta até a outra, ela traz uma competitividade que a FCA não consegue competir com ela. É praticamente impossível uma ferrovia, com as características que eu acabei de mostrar para os senhores, competir com a Ferrovia Norte-Sul. Praticamente, não. É impossível. É impossível, muito provavelmente, isso não é ruim, é bom, tá, gente? Porque a gente introduz competitividade, eficiência, custo logístico mais baixo, Brasil competitivo, a gente alimenta uma em cada cinco bocas do mundo. Como disse, o que Deus o tem é o nosso ex-ministro, Alisson Paulinelli, que é o pai do agronegócio. Então, e quando a FIOL estiver pronta, cortando transversalmente o Brasil, ligando Ilhéus até a Ferrovia Norte-Sul, passando por Luiz Eduardo Magalhães, chegando aqui em Goiás, como a gente vai competir? A gente precisa repensar a FCA. A gente precisa pensar em estudos de vocação da malha ferroviária brasileira. A malha ferroviária brasileira, principalmente a FCA, ela precisa ser revocacionada, como aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cinco ou seis ferrovias que eles chamam de Class One, ferrovias de classe 1. Essas ferrovias são ferrovias estruturantes. A gente está até querendo batizar aqui no Brasil o nome dessas ferrovias, tem um trabalho da Fiesp, trabalho para tentar fazer esse exercício de classificar as ferrovias. E essas ferrovias de Class One são alimentadas por ferrovias alimentadoras, que são short lines. Essas short lines se conectam como se fossem vasos que se comunicam a um eixo central. E esse eixo central é, por que não dizer, a Ferrovia Norte-Sul, onde, por exemplo, hoje, outras ferrovias já estão construindo ramais ou short lines. para conectar áreas produtoras até ferrovias estruturantes e fazer com que essa riqueza brasileira seja escoada. Porém, nos Estados Unidos e na Europa, o movimento de estudar a vocação da malha ferroviária foi feito. E esse movimento também aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Que bom! O governo do Estado, acho que entre 2015 e 2020, realizou um planejamento estratégico ferroviário que sinaliza qual é a vocação da malha ferroviária do Rio de Janeiro. Olhando para frente, pessoal, se a gente olhar para trás, eu, como disse o deputado, saio daqui enforcado, eu sei. E eu coloco aqui a minha mão, a palmatória. Mas, olhando para frente, é importante a gente pensar na vocação da malha ferroviária do Rio de Janeiro para o futuro. O aumento das cargas e o movimento de carga no Estado com o advento da renovação da FCA, ele acontece. A VLI, ela continua, através da FCA, a operar o trecho da ferrovia que liga Arcus, lá em Minas Gerais, até Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para alimentar a usina da CSN, a planta siderúrgica da CSN, como eu disse, a maior do Brasil, com os insumos necessários para a produção do aço. Parte desse aço é consumido aqui no Brasil e o que a gente chama de excedente exportável, tecnicamente falando, sai pelo porto através da nossa co-irmã MRS. Ali, Mangaratiba, Sepetiba. A gente, quando fala de projeto de recapacitação e solução de conflito urbano, eu sei que é pouco, afinal de contas, a malha ferroviária da FCA no Rio de Janeiro, operacional, ela é muito pequena, mas há sinais de a gente ter um corredor logístico que funcione, que seja operacional. Mas não dá para a gente falar ainda em projeto sem a gente falar... Desculpa, não dá para falar em obra sem antes falar de projeto. Perdão, desconcentrei com o celular. Então, está previsto, como diretriz de política pública, uma das diretrizes, na nota técnica que vai ser publicada logo, logo, na audiência pública da FCA, dois projetos. Um projeto ligando, um projeto de recapacitação da via para a operação de carga desde o porto de Angra até Barra Mansa, que é uma demanda do governo do Estado, e um outro projeto para a recapacitação da via para a operação de passageiros entre Lídice e Angra. Eu acho que são projetos necessários para aquela região, quem não conhece Angra tem que conhecer, eu conheço, é lindíssimo. Eu acho que tem aqui uma oportunidade importante da gente, a partir desses projetos, que vão trazer viabilidade econômica, estudo de viabilidade econômica, financeira, ambiental, social, etc. É o EVTEA. Esse projeto vai poder nos dar um norte de como fazer esses projetos ficar de pé. Eu, pessoalmente, gosto de uma coisa chamada parceria público-privada. A parceria público-privada, ela é um instrumento legal e regulatório que faz com que o público e o privado possam conversar. Os projetos ferroviários não param de pé no Brasil hoje, a grande maioria. Eu vou fazer uma relação com um processo de autorização que é de portos. Eu vi uma matéria recente da ANTAC, dessa semana retrasada, e agora eu vou falar de portos... Portos privados, os TUPs, desculpa, Terminal de Uso Privado, obrigado. Dos TUPs, a gente tem um TUP lá na Baixada Santista, 87% dos projetos para implantação de Terminal de Uso Privado não param de pé. Essa realidade, imagine que a Lei de Portos que introduz a figura do Terminal de Uso Privado, que é de 2010, 2012 ali, é antiga e ainda tem esse desafio. Imagine a ferrovia em cujo marco legal ferroviário é de 2021. É um marco que ainda está engatinhando, que precisa de regulamentação. O que eu quero dizer é que a gente tem a oportunidade de fazer parceria público-privado para colocar projetos de pé com recurso público. Anderson, a FCA pode ajudar com isso? Pode. Segue. Porque a gente tem aqui no Rio de Janeiro muitos trechos que estão sendo devolvidos. São quase 800 quilômetros de trechos que estão sendo devolvidos, pessoal. Esses trechos, a grande maioria deles tem as características que eu mostrei lá atrás, naquele slide, que tem as bolinhas. Então, a gente tem Barra Mansa Angra, mas aqui tem a notícia dos projetos, que eu acho que é notícia boa. Aí tem Recreio a Campos, Camargos até Barão de Angra, Itaboraí até Mimoso do Sul. Os trechos estão desenhados aqui embaixo. Qual é a notícia que a gente tem para dar aqui? A FCA, seguindo a recomendação do TCU, construiu o estudo de reutilização desses trechos que foi desenvolvido em 2017 por uma consultoria especializada para a renovação e utilização desta metodologia, desse trabalho, seguindo a metodologia da NTT, que é um trabalho de estudo de vocação. Posterior a isso, a NTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, contratou a CISFER para fazer um estudo da vocação ferroviária do Rio de Janeiro, que a gente aqui batiza de PEF, Planejamento Estratégico Ferroviário do Rio de Janeiro. E aqui tem o doutor Bento, que, se pudesse, se o senhor permitir, presidente, que o doutor Bento falasse dois minutos sobre esse planejamento de estudo de ferroviário? Não. Ok. O Estado do Rio de Janeiro construiu, então, em parceria com a CISFER, esse trabalho, construído com o financiamento das concessionárias e com a participação do governo do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa da Secretaria, na figura da Secretaria de Infraestrutura, e ouvindo todos os municípios envolvidos nesse trabalho. Em síntese, é isso. Talvez o professor, o doutor Bento, pudesse trazer um pouco mais de tinta nessa minha fala. E, por fim, eu acho que vale a pena registrar uma proposição legislativa que está tramitando no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em cujo objetivo, na minha opinião, é conversar com o planejamento estratégico ferroviário do Estado do Rio de Janeiro. Eu gosto da figura do PDCA. Eu acho que o PEF é o P, é o plan, é o planejar. O D é o fazer. E aí, esta casa, que é a Casa Legislativa do Rio, que legisla sobre aquilo que é importante, vai, a partir desse planejamento estratégico ferroviário da CISFER, desenvolver, que é o D do PDCA, e eu vejo essa proposição legislativa como uma alternativa importante para seguir naquilo que foi apontado no PEF. As ferrovias do Rio de Janeiro, aquela centenária, elas têm uma vocação para o transporte de passageiros e transporte turístico em muitos dos seus trechos. Esse PL é do deputado estadual Caiado. Sobre investimentos, eu queria falar sobre o trecho de 3º, o Sapucá e Lavras, a Varginha. A FCA está recuperando o trecho e fazendo a manutenção desde Lavras, pode voltar, por favor, até Varginha, uma extensão de 129 quilômetros, com investimentos na ordem de 200 milhões de reais. Isso é uma notícia boa, porque esse é o início ou a oportunidade que, de fato, ter uma conexão entre a região de Varginha, um polo produtor de café, até o porto de Angra dos Reis. Um outro é a recuperação do trecho de 3º, o Sapucá, que é a implementação de um trem turístico. Vou mostrar algumas fotos para vocês. Esse trecho já está praticamente pronto. Uma extensão de 36 quilômetros, um investimento que alcançou algo em torno de 40 milhões de reais. Pode passar. Aqui nós trouxemos um desenho da ferrovia de Varginha de Minas Gerais até Angra dos Reis. Essa ferrovia, desde Varginha até Angra, esse quadrado aqui em laranja é justamente o trecho em recuperação que eu mostrei para vocês ali atrás, algo em torno de 200 milhões de reais. Esse trecho em azul, ele é um trecho que está operacional, atende a CSN, nós estamos falando de um volume em torno de 1,5 milhão de toneladas, que é movimentado por ano neste corredor que a gente chama de corredor Minas-Rio. Com um potencial de crescimento até 2056, de algo em torno de 46% ou 43%. Aqui a gente está falando de transporte de insumo e transporte de material acabado do aço, propriamente dito. E, por fim, para finalizar esse corredor, a gente tem os projetos que eu mencionei para os senhores ali atrás, que fazem parte do processo de renovação da FCA. Ou seja, com a renovação da FCA, a gente tem o trecho lá de Varginha até Lavras recapacitado, a gente tem o trecho operacional por onde hoje já circulam os trens da CSN, e a gente tem um projeto para que, eventualmente, no futuro, possa ser realizada a obra para recapacitação, tanto para transporte passageiro quanto para transporte de carga. pode passar. Recuperação do trecho de, por favor, de Três Rios da Sapucaia. Aqui é uma construção, aqui é a construção da descida de água, para a gente ter a questão da drenagem. Aqui é como está a malha ferroviária, ali está aquela construção da drenagem. Aqui é a aplicação de dormentes e correção geométrica do trilho. Pode, mesma foto. Aqui é para mostrar outros trechos. Volta. Por favor, Elias, volta. Então, aqui são fotos que evidenciam objetivamente que há, sim, a possibilidade desse trem turístico começar a operar. Próximo slide. Eu queria trazer um tema. Nós estamos no mês da segurança ferroviária, o mês de setembro. A semana passada foi quando nós comemoramos esse mês. A gente veio caminhando do hotel até aqui, passei pelo VLT. Eu lembro que o Elias, a gente trabalha junto, vinha um trem de um lado, um VLT, e do outro vinha passando, ele ia andar, eu segurei no seu braço, não sei se você percebeu, porque ele talvez estivesse desatento e ia passar na frente do VLT. A gente tem a supervia. Eu trabalhei muito tempo também olhando para essas questões de ocorrência ferroviária causa terceiros, abarroamento, atropelamento e as situações até algumas vezes que acontecem também de suicídio. Mas esses dois primeiros casos, tanto abarroamento que é a ocorrência envolvendo um veículo ferroviário com um veículo rodoviário, ele precisa ser tratado. Assim como a questão do atropelamento, porque muitas vezes as pessoas desatentas, que hoje muitas vezes atravessam em qualquer lugar em frente ao trem, podem ser alcançadas por um veículo ferroviário e o impacto de um veículo ferroviário com uma pessoa é um negócio trágico. Ocorre que as concessionárias apontaram, no ano passado, de 20... ou melhor, desde 2011 até 2022, até pelo número crescente de compra de veículos que a gente tem no país e o adensamento populacional sobre as ferrovias, um aumento de 53% no número de abarroamentos nas três concessionárias que aqui estão colocadas. Qual é a nossa sugestão, aproveitando a força da frente parlamentar? é que a gente possa ter, a partir da frente parlamentar, quem sabe uma proporção legislativa onde, se seja possível, introduzir para as autoescolas ou nas autoescolas, e o Rio de Janeiro ter esse protagonismo no país, a educação ferroviária. É uma sugestão. Por fim, ou seja, que eu fiz questão de colocar aqui, só para finalizar, a gente tem a continuidade da operação ferroviária do corredor estruturante de Lavras até Barra Mansa, hoje, com o transporte no volume de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de carga, recuperação do trecho de Varginha-Lavras, a gente já falou um pouco sobre isso, inclusive dos valores de investimento, elaboração de projeto de recapacitação do trecho entre Barra Mansa e Angra para transporte de cargas e também o projeto para recapacitação do trecho de Litz-Angra para transporte de passageiros, a implantação do trem turístico junto com a ONG Amigos do Trem no trecho do município entre Três Rios e Sapucaia, com extensão de 36 quilômetros, com quase 40 milhões de reais de investimento, uma informação que eu acho superimportante. Ander, você falou da renovação da FCA. vai ter obra na renovação da FCA? Muito poucas obras, pouquíssimas obras. O governo federal, desta gestão, tem como uma das suas políticas públicas, eu vou falar que é uma opinião, mas eu acho que é uma leitura, a administração do recurso da outorga para definir para onde esse recurso vai. Um pouco diferente do governo anterior, e aí aqui não tem avaliar o que é melhor e o que é pior, eu até acho bom esse modelo de agora, porque anteriormente gerou muita discussão, muita discussão. Ah, mas renovou, ali, fez obra lá. Então, assim, essa discussão pode ser mitigada com esse novo modelo de administração do recurso da outorga, que algo em torno de 3 bilhões de reais, 3 bilhões e pouquinho, poderão ser pleiteados no âmbito da audiência pública, que, como falei, está para abrir, seja pela frente parlamentar ou pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, para, por exemplo, já ter uma verba destinada para que, quando acabe o projeto de Barra Mansa, Angra, ou de Lítia, Angra, já seja realizada a obra. Estou pensando em voz alta. A destinação da conta vinculada será definida futuramente, portanto, não está definido para onde vai a conta vinculada, não está divulgado e não está definido. E, quando for divulgado, não vai dizer assim, a conta vinculada vai ser para fazer tal projeto, não vai ser assim. A conta vinculada vai ser administrada pelo poder público e vai ser utilizada de acordo com políticas públicas. E, por fim, em caso de não renovação da FCA, o recurso será definido, um novo modelo regulatório, provavelmente, esse recurso vai para uma GRU, para pagamento lá da União, sem uma vinculação direta com algum projeto de infraestrutura. Eu trouxe alguns pontos estratégicos e aqui eu acabo e agradeço já. A possibilidade de apoio da Frente Proferrovias na mitigação de ocorrências ferroviárias no Estado do Rio de Janeiro e a possível manifestação da Frente Parlamentar por ocasião da audiência pública da renovação da FCA, favoravelmente, propondo a destinação de parte dos recursos da conta vinculada. Só um detalhe, a conta vinculada, que se chama de scroll account, é muito utilizada nos processos de renovação de concessões rodoviárias. E essa conta vinculada é uma inovação também agora no processo de renovação da FCA. Inovação essa que pode ter como consequência a primeira parceria público-privado ferroviária do Brasil e, por que não dizer, que pode ser no Rio de Janeiro. Era isso que eu queria dizer, agradecer pela oportunidade de estar aqui na frente de autoridades da infraestrutura brasileira e da infraestrutura carioca e nos colocarmos à disposição para as perguntas depois que a nossa colega Rosa fizer a apresentação da MRS. Agradeço a vossa senhoria e não abrir a palavra para o doutor Bento porque não é hora. Não é porque eu não gosto do doutor Bento, não. E não duvido da sua capacidade. Nós vamos ouvir, e antes de ouvir a doutora Rosa, eu queria o Anderson, por favor, só para ficar absolutamente claro, se eu entendi a sua preleção, que na renovação da malha da FCA, os senhores vão assumir a execução de dois projetos de recapacitação, do trecho Angra Barra Mansa e do trecho Lídice Angra. Lídice Angra para passageiros e Angra Barra Mansa para carga. E que, além disso, vocês assumiriam um investimento de 40 milhões de reais no trecho Três Rios e Sapucaia. É isso? Só para fazer que ficou claro. Sim, senhor. Eu vou começar de trás para frente. Primeiro, os 37, quase 40 milhões de reais já estão sendo aplicados, praticamente finalizados. A notícia boa é que existe uma discussão em curso entre a FCA e a ONG Amigos do Trem para a construção de um COE. Isso precisa nascer, tem que acontecer, a gente sabe. E esse investimento está em curso. Eu não sei dizer para o senhor o avanço financeiro se já foi totalmente implementado. Essa resposta é sim, a gente já está fazendo. segundo, existe a nota técnica que ela é emitida pelo Ministério dos Transportes e vai para a NTT dar publicidade às informações. Até onde eu tenho informação, ela está pronta. E essa nota técnica consta algumas diretrizes. Duas dessas diretrizes são justamente esses dois projetos, eu estou afirmando para o senhor. a notícia boa é que com a renovação da FCA, a FCA passa a ter obrigação, obrigação por força de contrato de renovação da concessão de fazer esses projetos, deputado. Sim, senhor, essa é a resposta. Então, obrigado. Depois a gente vai abrir para perguntas. Queria antes registrar aqui a presença do deputado do debutante aqui na nossa frente, Andrezinho Siciliano, que nasceu dentro de um trem lá em Paracambi. Melhor que isso, não foi, nasceu dentro do trem. E do nosso deputado Tande, lá do município de Rezeide, não sei se nasceu dentro do trem, mas passou o trem todo dia na porta dele. Bom dia, presidente. Sou neto de um ferroviário que trabalhou dos 16 até os 70 anos na Rede Ferroviária Federal como mecânico. Eu comecei a estudar minha árvore genealógica porque eu estava aqui deprimido. Será que não tinha nenhum ferroviário na minha família? Visto que eu sou da minha família, que eu conheço e é grande, o único político e o único engenheiro. E aí fui buscar a certidão de nascimento do meu pai. Ele nasceu em Chiador, Chiador, pertinho de Trerios. E o pai dele, que é meu avô, tomava conta da estação ferroviária de Chiador, que é uma das primeiras ferrovias do nosso país. Então, se a gente buscar na nossa árvore genealógica, vai estar sempre o ferroviário, não tem escapatório. Mas, queríamos ouvir agora a representante da nossa MRS, doutora Rosa Cassar. Presidente da Central chegou aí? Faz favor, o senhor vem para a mesa. O senhor representa o poder executivo, junto com o companheiro aqui da Secretaria de Planejamento. Doutora Rosa, por favor. Pontualmente, meio-dia, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado, pela oportunidade de estar aqui apresentando, conforme solicitado, o plano de investimentos da MRS após a renovação de concessão. Senhores, demais deputados, deputada, senhores e senhoras, companheiros de muitos anos de jornada já, reconheço aqui muitas pessoas aqui. Eu vou começar a nossa apresentação passando um vídeo institucional, que o vídeo, por si só, fala mais do que se eu ficar aqui muitas horas, é um vídeo curtinho. Vamos lá, caraca, obrigada. Está sem som? moça, tem som aqui? Não? No vídeo? Não? não tem como botar som aqui? no seu transporte, no seu transporte, na sua casa, no seu transporte, no seu trabalho e até nos seus momentos de lazer. Em todos esses momentos, a MRS está presente. Com um trabalho dedicado de quase 6 mil ferroviários, transportamos as riquezas de nosso país para você e para o mundo. Nossa sigla, MRS, veio do termo Malha Regional Sudeste, mas também pode ser resumida em Minas, Rio e São Paulo. Nossa atuação não se restringe somente a essa região geográfica. Através da integração com parceiros logísticos do mesmo modal ou de outros modais, podemos acessar diversas regiões do país, buscando sempre soluções inovadoras para agregar ao seu negócio. Temos uma frota de 18 mil vagões e mais de 800 vacunotivas comandadas pelo sistema de licenciamento de trens mais moderno do mundo. Além disso, nosso centro de controle operacional conta com tecnologia de última geração. Tudo isso para transportarmos qualquer tipo de carga, desde commodities, minerais e agrícolas, produtos de termos de uso, insumos para construção civil, até todo tipo de carga em contêineres, compatibilizando a segurança das nossas operações e da carga reduzindo em até 80% as emissões de CO2 em nossos trajetos. Garantimos máxima eficiência, previsibilidade e conectividade através de um sistema de acompanhamento de cargas em tempo real. Tudo isso, é claro, sem deixar de lado nosso papel social junto às comunidades vizinhas aqui no Rio. Temos consciência do nosso papel socioambiental e já plantamos mais de 200 mil árvores, além de investirmos constantemente em ativos de segurança para as comunidades, como passarelas e viadutos. Nossos investimentos também estão focados na capacitação de pessoas e na renovação constante dos nossos ativos. E esse é um trabalho que dá resultado. Desde o início da nossa concessão, mais do que triplicamos o volume transportado reduzindo significativamente a quantidade que as vens. Sabemos que podemos fazer mais e queremos fazer a diferença para a sociedade e para o seu negócio. Vem para a Ferrovia. MRS. Excelência em Logística. Bom, aí nós passamos por uma brevíssima apresentação da empresa, onde dá para a gente ter... É a alérgica. Não, a de baixo. Onde dá para a gente ter uma noção institucional do que a MRS representa dentro do país. Obrigada. não está indo para o modo de apresentação? Não está indo para o modo de apresentação? agora. Bom, essa aí foi essa parte institucional que nós já tivemos a oportunidade de ver através do vídeo. A ligação da MRS cobrindo os três importantes estados brasileiros, o maior PIB do país, ligando Minas, Rio e São Paulo, e chegando aos portos de Santos, Itaguaí, Guaíba, Rio e Porto Sudeste. Então, são cinco portos que a MRS hoje atende por meio dos seus 1.643 quilômetros de malha ferroviária. Como aqui nós vamos focar no Rio de Janeiro, eu trouxe todo o foco aqui no Estado. São 447 quilômetros de extensão de ferrovia aqui no Estado, passando por 24 municípios. Toda a nossa malha é operacional. Mais de 2,7 bi investidos no Estado nos últimos 10 anos em investimentos diversos. Mais de 1.200 colabores diretos lotados aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mais de 107 milhões em impostos recolhidos no último ano. Mais de 4 milhões em investimentos de projetos socioculturais e esportivos por meio da lei de incentivo e 1 milhão de recursos próprios também no ano a cada ano. Está ruim para o senhor? Está ruim para o senhor? Está ruim para o senhor? melhor que ele está ruim. Ok? Bom, na parte, a MRS tem muita preocupação com a preservação do patrimônio histórico. Inclusive, nós já fomos até premiados no âmbito das ferrovias pelo cuidado que nós temos com esse patrimônio. aqui no estado do Rio de Janeiro, nós acabamos de entregar a estação de Barra do Piraí, completamente restaurada. A estação Paulo de Fronten será entregue agora, no mês de outubro. Mangaratiba, nós estamos em andamento com o restauro do casarão do Barão de Saí. e aqui no Rio de Janeiro, também apoiando no Armazém Utopia, ali na região do Cais do Porto. Fora esses projetos aqui no âmbito do estado, nós também temos em andamento Mariano Procópio em Juiz de Fora, Coliseu em Santos, Taubaté, São Paulo e Santos Dumont em Minas Gerais. E esse é um projeto contínuo da MRS que nós vamos ter a oportunidade de ver mais adiante que ele será ainda beneficiado por uma nova verba oriunda do projeto de renovação da concessão. O nosso mix de produtos transportados tem 68%, basicamente, a nossa matriz ainda está baseada no transporte de minério. E o que a renovação da concessão busca trazer para os próximos anos? Um melhor equilíbrio desse nosso share de produtos. Ou seja, a intenção é que, cada vez mais, a carga geral migre para a ferrovia. E, para isso, os investimentos serão feitos não só na MRS, como também nas demais concessionárias que tiveram a oportunidade de ter já as suas concessões renovadas, assim como as que estão chegando nesse momento. a gente aqui, a gente tem um mix de clientes, onde a gente vê um círculo pequenininho de clientes ali em cima antes da renovação e, agora, o nosso hall de clientes após 26 anos de concessão bastante ampliado. ou seja, nós conseguimos atingir hoje um público muito maior do que anteriormente antes da privatização. Agora, eu vou entrar, propriamente dito, no processo da concessão. Como é que foi feito, como é que foi realizada essa nossa renovação de concessão? A fundamentação jurídica para que esse processo se desse. em 2015, portaria do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, o nome do Ministério à época, que estabelece as diretrizes para que os contratos de prorrogação antecipada das concessões ferroviárias estivessem dentro do âmbito do PIL 2015. Mais adiante, em 2016, nós temos a criação da PPI, o Programa de Parcerias Público-Privada, Parceria Pública de Investimentos, responsável pela definição dos investimentos que estariam ali qualificados. Mais adiante, também em 2016, uma medida provisória que dispõe sobre as diretrizes gerais para as prorrogações e as relicitações dos contratos de parceria e demais providências. Por fim, em 2017, o decreto que qualifica cinco empreendimentos ferroviários para a prorrogação antecipada, dentre eles, a MRS. Esse caminho da renovação foi um caminho longo para a MRS. Nós começamos a conversar com o governo federal em 2015 e, para chegar até 2022, julho de 2022, quando essa prorrogação foi efetivada, um amplo caminho foi percorrido, inclusive pelos órgãos pelos quais nós tivemos que passar. Ministério dos Transportes, que é responsável pela definição de políticas públicas. A NTT, que estabelece os parâmetros técnicos e jurídicos para o processo. TCU, quem aprova a documentação e a prestação de contas da MRS, e assim como os investimentos futuros. DENIT, participa diretamente no processo, indiretamente do processo, na definição dos investimentos para a solução dos conflitos urbanos, logicamente, possíveis, assim como a observação de um estudo anterior do DENIT, que é o Procefer, um estudo de segurança ferroviária. E, por fim, os estados e municípios que participam no processo, indicando os seus desejos de investimentos públicos. Aí está a linha do tempo, 2015, a MRS protocola a carta de intenção, em 2016, a NTT divulga o termo de referência, 2017, o primeiro plano de negócios da MRS é apresentado, 2018, o amadurecimento do processo junto à NTT e o início das audiências públicas para as concessões já em processo de renovação. Em 2019, nós estamos aptos a fazer as nossas audiências públicas, a nossa documentação já está toda pronta e iniciamos o processo das audiências públicas para a apresentação do plano proposto. Em outubro de 2021, temos a aprovação do nosso parecer, que foi encaminhado ao TCU. em junho de 2022, o TCU dá o OK, a MRS está pronta para renovar e, em julho de 2022, por fim, assinamos o contrato. Ou seja, temos um ano de renovação de concessão e já com os nossos compromissos efetuados em cumprimento, já realizados os primeiros compromissos do primeiro ano da renovação. Desformatou. Não, vamos voltar. Ali tinha um gráfico onde mostraria o percentual da participação nas audiências, mas está aqui. Durante as audiências públicas, elas aconteceram em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e aqui no Rio de Janeiro. Essas audiências públicas, elas tiveram um total de 315 contribuições, foram elas oral ou escritas e estão todas lá disponíveis no site do NTT. A transparência é total. No Rio de Janeiro, tivemos a presença, vejo até pessoas aqui que estiveram presentes à nossa audiência, nós tivemos representantes de vários municípios, prefeitos, vereadores, FIRJAM, Secretaria de Transportes, Associação Comercial, Complexo Portuário de Sepetiva, DOCAS do Rio de Janeiro, USU PORTE, FETRANSCARGA, Sociedade Civil como um todo, dentre outros. Desformatou bem isso. A renovação da MRS também, nós tivemos o apoio e a manifestação positiva dos três governadores à ocasião, Romeu Zema, Wilson Witzel e João Dória. Está ali o documento assinado pelos três, apoiando a renovação da concessão. Bom, agora vou entrar um pouquinho aqui no plano de investimento da MRS. Como é que esse plano de investimentos foi feito? Ele tem três pilares. O pilar de expansão e capacidade e melhoria de desempenho da MRS. Nós vamos melhorar interesse MRS, vamos capacitar melhor, vamos dar mais segurança à malha ferroviária, vamos fazer aquisição de vagões, enfim, tudo o que diz respeito a resultado de estudos operacionais e de engenharia. Dentro dos investimentos para a construção da política pública, nós temos dois pilares. O pilar de interesse público, que, aqui, no caso do estado do Rio de Janeiro, nós vamos ver de forma extremamente clara no investimento no porto do Rio. Ele é absolutamente interesse público. E, dentro dos conflitos urbanos, são os investimentos que têm como a sua essência, o nome já diz, a redução da interferência da ferrovia dentro dos municípios, buscando uma maior segurança e buscando, também, maior conforto para a sociedade. dentro do plano, agora, vou entrar nos investimentos, no caderno de investimentos do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos, como eu havia dito, o investimento no porto do Rio de Janeiro. Esse investimento, esse projeto, já está com as suas conversas bastante avançadas com todos os stakeholders. ele foi construído com a presença de todos eles, seja DOCAS, os usuários do Porto do Rio, MRS, participação forte de empresas de consultoria, e desenhamos esse plano e já estamos avançando nos projetos necessários para a implantação da obra. essa obra tem previsão de ficar pronta em julho de 1927. Mas, tem a obra lá dentro do porto. Não, essa é dentro do porto, a recuperação dos três cais, cais do Caju, Alencastro e Gamboa. Esses três cais serão recapacitados, inclusive ali na Gamboa, para melhorar aquela operação de Guza, hoje, que é muito precária. Ela está muito um modelo, para quem conhece, bastante impróprio. Não vamos ali conseguir gerar muito mais riqueza para o Estado ali naquela operação. então, dentro do porto, três cais revitalizados. Próximo, craco. Não, tem pulo um. Tá, então, não, esse é... Não, primeiro, tá, por que que esse tá... Ah, o primeiro... Desculpa, tá invertida a ordem aqui. Esse primeiro é a recuperação dentro... Quando a gente está chegando no Porto do Rio, a gente tem uma área da MRS que a gente chama de Terminal do Arará. E, ali, dentro do Arará, a gente também faz uma recuperação, essa, sim, prevista para 27, tá, rearrumando todas aquelas linhas ali dentro do nosso terminal para capacitar de forma melhor a chegada e a espera até mesmo para que esses trens acessem, agora sim, o próximo, o porto do Rio de Janeiro com a recuperação dessas três, desses três cais. Desculpa aí, porque estava invertido aí o slide. Lá junto, lá no... Em direção ao Norte Fluminense, nós vamos ter ali um acesso ao polo siderúrgico do sul fluminense, desculpa, onde a gente fará um investimento para a retirada de um volume muito grande. Essa chegada lá é toda ela por via rodoviária, ela passará a ser ferroviária. O trem vai passar a atender essa região, fazendo a retirada de um enorme volume de fluxo de caminhões, botando essa carga agora na ferrovia. Julho de 1927. Dentro... Gente, eu peço desculpas, mas eu não sei o que aconteceu, desformatou tudo. Dentro dos investimentos investimentos de conflitos urbanos, esses investimentos, esse estudo também, ele teve origem, muita parte desse estudo teve origem, com muita base técnica aqui também, por consultoria, onde nós identificamos 11 viadutos, duas passarelas de pedestres, seis soluções extraordinárias, que eu vou explicar mais adiante, quilômetros de vedação, redicionadores de fluxo para as passagens de pedestre e revitalização de passagem em nível e sinalização ativa. Dentro do portfólio dos conflitos urbanos nos municípios, a gente pode elencar Barra Mansa. Barra Mansa, nós fizemos uma complementação das obras do PAC. Essas obras do PAC, foram iniciadas em 2005 e nunca haviam sido concluídas. A MRS entrou complementando parte dessas obras e agora o DENIT está fazendo as vedações finais que faltam. Nós fizemos um puxamento de linha para ceder espaço para a criação de uma nova avenida, requalificamos as passagens, vedamos o que era necessário vedar, que estava dentro do nosso, combinado com o governo federal, colocamos as sinalizações ativas. Essa obra já foi entregue, essa obra era a obra do ano 1 da concessão. Então, nós tínhamos a obrigação de entregar essa obra até julho de 1923. Entregamos e fomos aprovados pela NTT na entrega dessas obras. Pinheiral. Em Pinheiral, a principal obra... Todos os municípios terão obras de vedação, melhorias em passagem de nível, cancelas automáticas. Isso é um padrão que todos os municípios receberão. E aqui eu destaco as obras de maiores impactos que é justamente para acabar com aquele conflito naquela região. Em Pinheiral, ali no Parque Maíra, esse viaduto vai iniciar a obra daqui a um mês. Já a empresa já está contratada, os licenciamentos já foram todos liberados. E esse viaduto é uma transposição da linha férrea, onde, do outro lado da linha, tem um condomínio industrial. Então, há necessidade dessa transposição, porque existe um volume muito grande de caminhões ali. É uma PN perigosa, uma PN que foi fruto de muitos acidentes e, graças a Deus, agora nós vamos encerrar com essa história dessa PN e transformando ali, então, uma passagem segura para acesso àquele polo industrial. Teria água. Barra do Piraí. Barra do Piraí, o maior entroncamento ferroviário de difícil solução, mas, além das vedações necessárias, das recuperações das passagens em nível, das sinalizações ativas, nós vamos fazer uma ponte sobre o Rio Piraí, que é para melhoria de mobilidade urbana. Essa está bem no centro de Barra. Existe já uma ponte ferroviária ali e, ao lado da ponte ferroviária, na região central de Barra do Piraí, nascerá uma ponte rodoviária para melhor fluidez do tráfego. Mais adiante, nós teremos uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, interligando um lado na altura do bairro da Química. Nós vamos ter um complexo que a gente chama de um complexo de mobilidade, que é uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, sobre o Rio Paraíba do Sul, e um viaduto saindo do parque de exposições transpondo a ferrovia. Então, o viaduto emenda. Quando você desce do viaduto, você entra na ponte e passa para o outro lado do município. Ou seja, você não precisará mais voltar ao centro do município para ir para o outro lado e até mesmo pegar a 393, desafogando a região central de Barra do Piraí, que é extremamente densa. E ainda teremos uma estrada que ligará dois bairros, o bairro da Química ao bairro São Luís, que é um bairro hoje que fica completamente isolado e tendo a necessidade de sempre passar pela ferrovia. Com a ligação, com a criação dessa estrada, ele deixa de ficar naquela região de forma isolada. Todas essas obras de Barra do Piraí, elas estarão, todas elas, entregues até 2026. Já estamos com os projetos também em andamento, já temos os projetos da ponte sobre o rio Piraí já pronto em licenciamento no INEA, já demos entrada também no complexo e estamos em desenvolvimento da estrada da Química. São João de Meriti, na região da Baixada Fluminense, não adianta eu melhorar o Porto do Rio, não adianta eu melhorar o Arará se eu não melhorar a minha chegada no Porto. E a chegada no Porto do Rio é complicada, porque a gente passa por municípios muito adensados, muita travessia, e muita desordem no ambiente. Então, para que a gente melhorasse toda essa condição e a condição de segurança também naquela região, foi desenvolvido um projeto ali para a chegada no Porto do Rio. E, nesse projeto, foram identificadas a necessidade de alguns viadutos onde foi possível se implementar esses viadutos, tendo em vista a densidade da região. E não adianta só fazer o viaduto, não adianta só vedar a faixa de domínio se eu não criar uma área de convivência, uma área urbanizada para aquela região. por quê? Porque, senão, as pessoas vão fazer o que, infelizmente, fazem muito, vão quebrar o muro e vão transpor a ferrovia. Então, junto com esse projeto de recuperação da Baixada Fluminense para a chegada ao Porto do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma ciclovia que começa em São João de Meriti e vai até Nova Iguaçu. São aproximadamente 14 quilômetros de ciclovia beirando a linha férrea. Então, de um lado eu tenho a ciclovia, do outro lado eu vou ter muro onde não for possível a colocação da ciclovia. A ciclovia, logicamente, ela terá de um dos lados da ferrovia, não faz sentido dos dois lados da ferrovia. Onde não tem ferrovia, tem urbanização com equipamentos de parquinhos, equipamentos de idosos ou preparação para estacionamento, vai ser toda revitalizada aquela região. São João do Meriti, obra entregue em julho de 1925, projeto já iniciado, projeto executivo já, semana que vem, estamos conversando lá com o prefeito para que ele dê o último ok e eu contrate a construtora para o início, faça a licitação para o início do projeto, da execução da obra. depois, a gente segue para a mesquita, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, e aí a bachada está coberta com essa renovação. E aí os senhores vão vendo que essa obra vai vindo, 26, 25, 26, 27, 28. Eu não posso, não consigo fazer tudo de uma vez, porque senão eu dou um nó naquela região. então ela tem que ser de forma escalonada. Em Três Rios, em Três Rios a gente tem um projeto também grande onde a gente puxa a linha do trem na região central de Três Rios, juntando, aproximando com a linha da VLI na região da Igreja Rainha da Paz até a passagem da Nelson Viana. A gente junta as linhas, aproxima as linhas. Quando eu aproximo essas linhas, eu abro espaço para que uma avenida nova surja ali e desengargalhe também aquela região central de Três Rios. E mais adiante, também em Três Rios, lá na frente da Câmara, a gente consegue fazer um viaduto para também eliminar mais passagens em nível. Em Itaguaí, melhorando também a chegada e garantindo mais segurança ao porto de Itaguaí, previsão de Três Viadutos para a eliminação de conflito urbano, Viaduto da Mendoeira, Chaperó e Ariparreiras. E, por fim, em Mendes, a gente tem uma passarela que passará sobre um pátio grande de manobras que a gente tem ali naquela região. Como havia comentado, dentro da nossa, não só da nossa, todas as renovações da concessão, elas passarão por isso, elas terão recursos para desenvolvimento tecnológico, como percentual da outorga será destinado para isso. Hoje, esse percentual, isso ainda está em finalização de regulamentação. Então, eu ainda não estou podendo utilizar esse dinheiro, mas a expectativa é de que, muito, nos próximos três meses, isso aqui já esteja totalmente regulamentado para que possa haver a liberação dessa verba para que as concessionárias já possam utilizá-lo. Se hoje eu fosse utilizar, já tivesse disponível esse recurso financeiro para utilizar, de acordo com o percentual da MRS, eu teria 11 milhões anualmente destinados para desenvolvimento tecnológico. O que é o foco desse desenvolvimento? Modernização da infraestrutura e serviços de eficiência, fomento a pesquisa, infraestrutura, laboratórios com foco em ferrovia, desenvolvimento de centros de controle para acompanhamento de atividades ferrovidárias, cursos de formação profissional, toda essa parte estaria nesse recurso de desenvolvimento tecnológico. Isso é uma verba que será anual. Terminal de queimados? Queimados, terminal de queimados? Ah, queimados. Queimados também, desculpa, ficou faltando aqui a... Queimados e em queimados também existe a previsão para que atenda a esse plano. Eu acho que deve ter sumido aí na desconfiguração toda, nessa formatação aí. Queimados, ele está... Perdoe, o queimados vai ser um terminal. Em queimados, nós vamos ter um terminal intermodal que vai possibilitar essa... Dentro do plano da MRS de aumento da carga geral, a gente interliga os três estados, fazendo uma triangulação entre os estados com queimados, igarapé, moca e lapa. Então, isso vai permitir que essa logística de carga geral flua mais nessa região. Desculpa, aconteceu também mais alguma coisa aí nessa nossa apresentação. Bom... Previsão para quando? Quem mais? Quem mais? Qual é o ano? Acho que é 28. Dentro desse recurso do desenvolvimento tecnológico, se fosse hoje, eu teria hoje 11 milhões para gastar e, todo ano, a gente tem essa verba. Essa verba é renovada anualmente e corrigida de acordo com os índices contratuais. E, para a parte da preservação da memória ferroviária, nós também teremos um percentual e que, hoje, se fosse possível já utilizar esse recurso, seria da ordem de 5,5 milhões ano. Ou seja, a gente consegue, com esse dinheiro, para a preservação da memória ferroviária, construção, formação, organização, ampliação de museus, bibliotecas, arquivos, construção e restauração de prédios, monumentos, logradores, enfim, a gente recupera tudo aquilo que a gente vê aí de memória para que a gente não perca toda essa história que a gente tem. Acho que é isso. Bom, tudo... Muito obrigado. Estou aqui à disposição para dúvidas e perguntas. Muito obrigada. Seguramente teremos. Eu tenho aqui uma série de perguntas, mas, de forma orgânica, que o deputado Andrezinho Siciliano tem que se retirar, porque ele vai para um evento que está sendo realizado num centro de convenções lá da Cidade Nova, eu estive lá ontem, onde todos os ministérios têm estandes para atender lá os prefeitos, vereadores, etc., etc., e termina agora às 15h30. Até o horário eu sei del corpo. Então, a primeira a fazer uso da palavra para fazer pergunta, dizendo que qual é a concessionária que vai responder, é o deputado Andrezinho Siciliano. Boa tarde. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é para a MRS. Vamos lá. Eu vi que tem muita preocupação em torno da logística, e muito se falou da chegada dos trens e do adensamento urbano, e, diante disso, da realidade nossa lá do Sul Fluminense, a gente topa diversas vezes com acidentes, inclusive causando mortes, e a gente não tem uma resposta efetiva da concessionária. Então, queria fazer algumas perguntas. A primeira é se a competência da construção de cancelas, de sinalização, é da empresa, se existe um planejamento na construção dessas cancelas, quais são os critérios adotados para que essas passagens de níveis, algumas tenham cancela, outras não. E, por fim, queria saber aonde vai ser esse viaduto. Foi viaduto ou foi uma passarela em Mendes? Se é no bairro da Água Fria, qual a altura da cidade de Mendes que vai passar? Bom, vamos lá. Na questão de segurança com relação a cancelas e recuperação de passagens, essas cancelas, elas estão previstas na sua grande maioria dentro do contrato de renovação da concessão. O que determina se ali naquele local terá uma cancela, uma cancela com sinalização ativa completa, são as normas da BNT que regem sobre o volume de carros que passam naquele local. Então, existem regras que determinam qual é o tipo de sinalização que aquela passagem precisa ter. Com relação à passarela em Mendes, vai ser ali Humberto Antunes. É água fria? Me ajuda. Não, Humberto Antunes é distante. Humberto Antunes. Qual foi a outra pergunta? tinha mais alguma, deputado? Não, mas me veio outra pergunta aqui. Se você disse a questão da norma da BNT e, de fato, se a empresa vê os acidentes acontecendo, não está previsto pelo volume de pessoas que transitam ali, os acidentes acontecem, a empresa simplesmente não está nas normas da BNT, nós não... Não, não é isso. a gente faz, realiza permanentemente campanhas educativas, a gente faz as recuperações das passagens, onde existe a possibilidade de tirar a pessoa, porque o que a gente vê muito no interior? As pessoas, infelizmente, andando, encontrando ainda na ferrovia o melhor local para caminhar. e, quando a gente vislumbra que, naquela região, existe a possibilidade de fazer um encaminhamento dessas pessoas para uma nova direção, a gente faz a construção do que chamamos de caminhos seguros, onde a gente naturalmente cria uma passagem para que essa pessoa deixe de andar sobre os trilhos e passe a andar ou numa calçada, se for o caso de calçada ou no que a gente chama de um caminho seguro. Eu, na minha fala, não quero parecer injusto, até porque você representa a empresa, mas a responsabilidade não é literalmente sua. Mas o que a gente vê é que os acidentes acontecem muitas vezes não por conta de pedestres, mas sim por conta de carros. E o que a gente vê que não tem amparo nenhum dessas famílias, não tem respostas, não tem previsão de construção de cancela. A gente queria que a empresa chamasse um pouco mais a responsabilidade, participasse mais do debate, pudesse ir ao local, prestar algum tipo de esclarecimento. Anualmente, deputado, se o senhor me permite, a gente realiza um encontro nas comunidades, com regularidade, a gente vai, a gente tem uma equipe que vai. A cada acidente, a gente tem uma equipe dedicada a ir ao local e identificar possíveis melhorias naquela região. É possível eu fazer o quê? Por que aconteceu esse acidente nesta localidade? A gente já tem por regra fazer isso, regras nossas que nós estabelecemos para que nós mesmo melhorássemos esse padrão de segurança. E, regularmente, nós mantemos diálogo com as comunidades, inclusive realizamos anualmente o que a gente chama de espaço aberto, que é uma prestação, entre aspas, de contas para a municipalidade daquela região, para a sociedade, do que a gente fez, está fazendo e planeja fazer. Pedir licença, mas, na realidade, o que a gente vê não é isso. Na realidade, o que a gente vê é um desamparo total. E, por fim, finalizar a minha intervenção aqui, dizendo que é muito importante, acho que as ferrovias têm muito a contribuir com o desenvolvimento do Estado, de fato, precisa estar mais integrada com os portos, com tudo, mas que, sem a gente debater os acidentes, sem a gente priorizar as vidas, não adianta a gente falar de uma chegada complicada a determinado local. Eu acho que a gente coloca, dessa forma, a carroça na frente do cavalo. Então, eu queria chamar a atenção da empresa, me colocar inteiramente à disposição do debate, para a gente poder centralizar nessa questão das cancelas, que eu acho que não é nenhuma perda erária grande para a concessionária, pelo contrário, eu acho que a figura das cancelas ali, elas, inclusive, descomplicam essa questão do adentramento dos centros urbanos. E, enfim, chamar a atenção para isso e me colocar à disposição do debate. Queria pedir licença aos companheiros também, porque eu vou precisar me ausentar, dizer da felicidade, Luiz, estar do lado de você aqui, podendo debater essas questões importantes. Obrigado. Obrigado. Deputado, só um minutinho, porque entendo eu que a MRS tem um levantamento de todos os acidentes, por tipo de acidente, em todos os cruzamentos e níveis existentes. evidencia-se que tem isso, porque, se não tiver, não pode nem operar o sistema. Até porque é meta. Sim. Contratual. Eu estou dizendo que tem, eu não estou dizendo que não tem. E, para cada tipo, usando ali a terminologia, ponto de acidente, existe uma proposta de solução, de mitigação, e uma delas é a cancela. Então, nesse sentido, deputado André Ciliano, vossa senhoria, oficia para frente que dados vossa senhoria quer. Por exemplo, todo o mapeamento dos acidentes nos municípios XYZ. E, em função desse mapeamento, que tipos de soluções mitigadoras estão propostas? Se eu oficiando aqui para frente, nós vamos oficiar a MRS, que eu tenho certeza que gentilmente irá nos responder. Pode ser assim? Certamente. Acho que é uma boa partida, Luiz. E, aí, a partir disso, for o caso, nós abrimos um debate sobre esse tema aqui na própria frente. Pode ser assim, doutora? Perfeitamente. Estamos à disposição. Obrigado. Bom, dando continuidade aqui às perguntas, eu vou me colocar por último. e vou começar com a mesa e vou pedir a todos que forem fazer perguntas que façam perguntas. Eu não estou interessado em nenhuma outra palestra hoje. O meu ouvido já está doendo de tanto ouvir. A gente vai fazer perguntas. Inclusive eu. Agora, pela ordem, deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, mas quero me solidarizar com a fala do deputado André Siciliano, Andrezinho Siciliano. Porque essa questão da segurança das pessoas é algo que realmente tem que ser observado nesta frente parlamentar. E, de alguma forma, esse tema, deputado Luiz Paulo, também veio na CPI da Supervia. a questão das mortes em razão de acidentes ferroviários. E, na linha da objetividade, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho uma sensação... Deputada Andrezinho, por favor, vá para o seu compromisso, que é muito importante também. Eu tenho uma observação aqui a fazer e uma preocupação, porque a exposição das duas empresas me parece que nós vivemos no mundo perfeito. E ninguém está olhando, por exemplo, que a FCA vai devolver 800 quilômetros de ferrovia. Isso é duas vezes Rio-São Paulo. E a devolução desse trecho, sem dúvida nenhuma, vai trazer um abandono maior a essa rede, que, muito bem colocada aqui, eu quero aplaudir aqui o relatório que nós recebemos, que é uma espécie de mundo abandonado, de uma terra sem fim. E a FCA vai antecipar uma concessão de mais de 30 anos. A outra empresa... MRS. MRS, obrigada. MRS, ela teve também uma antecipação, e aí quero ouvir um pouco também aqui do governo do Estado, porque a ausência das forças políticas nesse debate é bacana de ouvir, olha, nós estamos aqui, nos três estados com maior PIB, mas, quando a gente vai mergulhar para dentro das ações da empresa, o que se potencializa é Minas e São Paulo, vai, vai, Rio de Janeiro. O máximo que se fala, e muito bem colocado aqui pela Secretaria de Planejamento, é queimados, que é um ponto fora da curva, não da cidade, mas um ponto fora da curva dos objetivos que essa empresa tem. Nós fazemos aqui uma articulação com a comunidade, mas as mortes estão aí. E a gente verifica exatamente que o Estado do Rio de Janeiro está devidamente abandonado, como bem colocado aqui na semana passada, é ponto de trajetória, vai para lá, vem para cá, não repercute no turismo, não repercute no agronegócio, que o Rio de Janeiro também tem, não repercute no fomento do desenvolvimento econômico, industrial ou social do nosso Estado. Então, assim, é apenas para dizer, e aí já encerrando, deputado Luiz Paulo, eu queria um pouco ouvir, porque, com todo respeito, dar a mão para a palmatória é muito pouco. Eu quero dar aqui a minha mão para a palmatória, mas e aí? O que eu faço com 800 quilômetros que eu estou devolvendo? Qual é a contrapartida que eu dou? Será que o governo federal não está olhando isso? Será que o governo estadual não está atento a isso? Então, talvez a grande ação que essa frente pode ter, primeiro, é chamar o governo do Estado, e eu quero, sem nenhuma crítica específica, porque isso também não é um problema só desse governo, mas esse governo é um governo de continuidade de 2018. Não me venham dizer que é um governo novo, porque um governo novo não é, é um governo de continuidade. A gente agora conseguiu, deputado Luiz Paulo, convencer o governo a fazer um plano estratégico. Então, o que eu quero colocar aqui, que talvez o grande papel que essa frente possa desenvolver é criar ações compensatórias. Será que esses 800 quilômetros devolvidos não podem ser colocados? A gente tem um grande problema da estação da Leopoldina. Será que a gente não pode efetivamente instar o governo federal ou não? Que no momento de assinar essa concessão, porque a gente vivenciou isso aqui na CPI da Supervia, foi colocada, o governo do Estado antecipou uma concessão, no ano seguinte, a Supervia declara a farência que a devolver, a gente tem um embróio para resolver. Então, será que não tem ações compensatórias a esta devolução dos 800 quilômetros? Será que não tem ações compensatórias da MRS para fazer, por exemplo, uma antecipação da ação que vai fazer beneficiar queimados? Será que não tem uma ação compensatória na área do turismo? Então, eu queria, assim, não só colocar aqui a minha insatisfação, porque saio, assisto isso aqui, meu Deus, que mundo perfeito é esse? Não temos problema, vivemos um mundo de Alice no País das Maravilhas, e quando, na verdade, a nossa realidade é uma realidade totalmente diferenciada, em que a gente é passagem, carrega só para lá e para cá, não repercute no desenvolvimento industrial, não repercute na questão do transporte de passageiros. Outras empresas, isso está bem colocado aqui nesse relatório, em outras concessões, incentivaram o transporte de passageiros. A MRS não faz nada, só quer fazer aqui queimados, transporte, quer continuar transportando o seu minério e dizer para a gente que está atuando nos três estados de maior PIB. Faça-me o favor. Está favorecendo o estado de São Paulo, está favorecendo o estado de Minas, em detrimento do estado do Rio de Janeiro. É isso, desculpe se eu falei demais. Obrigado, deputado Marta Cavaleiro. O senhor é novato aqui na... na frente. Grande novato, não é? Por favor, deputado Tand. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu vou falar rapidamente com relação à FCA. Eu acho que o modelo de privatização que a gente teve no país causou uma distorção que faz a gente sentir essas consequências hoje. quando você olha tanto a FCA, quanto a VLI, quanto a MRS, entre os seus acionistas, a gente tem grandes grupos siderúrgicos e produtores de minério como seus principais acionistas. E aí a sensação que dá para a gente, que é leigo, é que a companhia, as duas companhias passaram a operar exclusivamente em prol dos interesses dos seus acionistas. E tudo que não é minério, tudo que não é produto siderúrgico, ficou em segundo plano e deixou de interessar para as empresas. A gente tem, por exemplo, lá na minha região, o trecho de Arcos até Barra Mansa, se não me engano, volta redonda, que só transporta calcário, não transporta nenhum outro produto. E isso faz com que a operação seja feita com vagões antigos, com locomotivas velhas, com uma condição que não permite o transporte de nenhum outro tipo de produto. E a gente fica com a sensação de que o que não serve para Vale, o que não serve para CSN, o que não serve para Osiminas, o que não serve, não interessa para a FCA e para a MRS. E a gente que enxerga a necessidade de um plano ferroviário para interagir com outros modais de transporte. Viabilizando a instalação e a operação de diversos outros segmentos industriais, a gente fica cada vez mais descrente de que isso pode acontecer. Então, a pergunta que eu queria fazer para a FCA é a seguinte. Existe no planejamento dela essa perspectiva de atuação para outros segmentos também, que não seja o segmento de minério, o segmento siderúrgico, do ponto de vista estratégico, de ampliar isso, de abrir novas frentes de operação, porque faz a gente ficar muito inseguro com o futuro. Por exemplo, trecho de Varginha e de Barra Mansa para Angra. Se não for economicamente viável, não interessa se vai estar no contrato, porque a FCA acabou de assinar com o MPF, alguns anos atrás, um termo de ajustamento de conduto, uma indenização de 1 bilhão e 200 milhões, justamente para o descumprimento de cláusulas contratuais. Então, eu queria entender se, para a FCA e para a MRS, existe essa perspectiva estratégica de procurar outros clientes de outros segmentos, ou se o foco é só realmente no minério e no produto siderúrgico, e se esses trechos de Barra Mansa e de Varginha hoje são vistos como potencialmente viáveis do ponto de vista econômico. Por favor, FCA. Deputado, obrigado pela pergunta. Durante a apresentação dos slides, a gente comentou um pouco sobre a nossa matriz de transporte. Ela é uma matriz superdiversificada. De fato, nós temos grandes acionistas, a Vale é um deles, mas, curiosamente, a VLI, seja na sua concessão da Ferrovia Centro-Atlântica ou na concessão do Tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul, não transporta a carga de acionista. A VLI hoje é avaliada por mais de 80 clientes, com o NPS, e isso nos coloca diante de um grande desafio, que é atender clientes de várias matizes e fazer com que o serviço seja prestado de forma adequada. Esse é um primeiro ponto. Para esse trecho que o senhor acabou de se referir, de Arcos até Volta Redonda, onde a gente transporta, além, a gente transporta clink e transporta também o calcário, existe, sim, uma expectativa de transporte ao longo dos próximos 30 anos, do incremento do transporte de contêiner, de carga contêinerizada. Isso está no caderno de demanda que faz parte da documentação, que compõe a modelagem econômica financeira. Esse caderno de demanda será dado publicidade a ele, tão logo seja aberta a audiência pública da FCA. Então, isso poderá ser constatado nesse trabalho. Para além dos contêineres, tem também a continuidade do transporte de produtos siderúrgicos e também uma matriz com foco em transporte de cimento. Novamente, insisto, todas essas informações estarão disponibilizadas no âmbito da audiência pública, que vai ocorrer agora, no segundo semestre, e a gente vai poder constatar todas essas informações e voltar ao senhor, no seu gabinete, para lhe apresentar. Acho que são essas as minhas colocações que eu queria responder à sua pergunta. Posso, presidente, só completar, por favor? Não. Só com relação também à estação Leopoldina, não sei se foi falado aqui no início, peço perdão, porque eu cheguei um pouco atrasado. Está no nosso documento. A estação... A estação... A estação de Leopoldina não faz parte dos ativos concedidos à renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, deputado. Foi devolvido. A Leopoldina está como se fosse uma terra de ninguém, deputado. E está prevista o trem-bala Rio de São Paulo sair da Leopoldina, passando ali pela Barra da Tijuca. É como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas não está dentro do... Da concessão da FCA. Mas é um trabalho que foi gentilmente produzido aqui pelo nosso Ricardo Lafayette, quando eu falei aqui na abertura dos trabalhos, tem um tópico específico sobre a Leopoldina, que será objeto de uma audiência pública. E aí tem que trazer muitos atores em relação a essa questão. Se o senhor me permite, depois... Por não. Tentando contribuir com o Estado do Rio de Janeiro, a nossa colega Rosa comentou sobre dois recursos que são obrigatórios no âmbito das renovações das concessões. Isso é inovação. O primeiro é o que eu gosto de chamar de RTMF, Recurso para Desenvolvimento de Memória Ferroviária. E o outro é o Recurso para Desenvolvimento Tecnológico, RTT. A Rosa apresentou que a MRS tem um volume... 11 bilhões e 5 bilhões e meio. Isso. E a renovação da FCA também trará um volume para ambas as rubricas. Então, eu penso que um movimento estruturado do governo do Estado do Rio, e aí liderado talvez pela Frente Parlamentar, poderia unir concessionárias que já tenham os seus contratos de concessão renovados, trabalhar para que algo possa ser feito com esse recurso, uma vez que é um recurso plurianual ao longo dos próximos 30 anos. E, caso a renovação da FCA se concretize, que a gente acredita nisso, que isso é bom para o país também, a gente está disponível, obviamente, para sentar com o senhor e com essa frente para discutir a aplicação do recurso da renovação da FCA nessas duas rubricas, que deve dar algo em torno de 10 milhões de reais, somando as duas. Muito obrigado. Deixa eu fazer aqui, já que eu sou como deputado o último, e depois vou abrir para os inscritos. Ainda sobre exatamente essa questão, visto que a FCA não tem previsão de recursos para investir nem em tecnologia, nem em preservação de memória, é o pensamento para o futuro. Objetivamente, não tem quem tem a MRS. Eu tenho aqui uma pergunta que veio por escrito do Movimento Ferrovia Viva. Fora o Estado, que tem autoridade, evidentemente, para isso, o parlamento, etc., como entidades da sociedade podem se habilitar com projetos para acessar esses recursos, quer seja da tecnologia, quer seja da preservação? Sou eu. Por favor, eu sei que é você. Como eu falei, deputado, a regulamentação ainda não está completa, então, eu não tenho essa resposta ainda. Está bom. Eu estou dependendo da finalização dessa regulamentação, inclusive, estou muito ansiosa para que o socorro... Quem está encarregado dessa regulamentação? A NTT? A NTT, com respaldo do Ministério. Então, por vir de consequência, a segunda pergunta era se alguém já tinha se habilitado a esse projeto, se não tem nenhuma regulamentação, por enquanto. O que não é investido é acumulado, correto? Não, é devolvido em forma de dinheiro para o governo. Aí, quanto mais demorar a regulamentação, pior. Claro que a senhora não tem nada a ver com isso, mas é só uma pergunta que cabe para ter a cobrança. Bom, o quê? Sim, querido, mas tudo isso é em tese, porque não é bem assim que está sendo desenvolvido. A questão é a seguinte. Não vou repetir, por favor, a minha esquerda aqui está muito inquieta. O que é bom, a minha esquerda é inquieta, eu fico satisfeito. É um bom sinal, deputado. Se ficar quieta, eu vou ficar insatisfeito. Bom, mas, olha só, eu não vou repetir a fala da deputada Marta Rocha. A concessão da década de 90 para a FCA para o Estado do Rio de Janeiro não cabe nenhuma apreciação, porque nada foi feito. É um desestímulo, é uma tragédia, enfim, tudo que a gente adjetivar vai ser verdadeiro. Agora, também, como a deputada Marta Rocha, jamais absolvo o Estado. E o Estado, eu associo o aparato estatal. E, evidentemente, principalmente o poder executivo. O que eu ouvi aqui hoje, e que tinha que ouvir da boca dos representantes da FCA, é que, concretamente, no Estado do Rio de Janeiro, está se investindo quase 40 milhões de reais. e, concretamente, está sendo readequado um trecho de 37 quilômetros. Ponto, mais nada. Os outros 80, 800 e tantos, estão abandonados. E terão que ser devolvidos, Evidentemente, recuperando tudo aquilo que, ao longo desses anos, foi destruído. Isso entendo eu. Essa é uma conclusão real, mas mostra o tamanho da tragédia que a gente está sentado. Eu ouvi da MRS duas boas coisas. Uma, é que todos os trechos, pelo menos, estão em operação. E, segundo, na esteira do deputado Tandi, é que 68% da carga da MRS hoje é minério, mas que ela quer reequilibrar para que essa torta de distribuição das origens das cargas possa ampliar a faixa da carga geral, que é também um dos nossos desejos. E, só para ter a cadeia de responsabilidade, nem a FCA, nem a MRS vão querer cuidar de nada que não seja ligado à sua atividade fim. A FCA e a MRS são empresas capitalistas que a finalidade é o lucro. E nem eu estou querendo subverter essa ordem. Compete ao Estado brasileiro, através das ações dos Estados, a União definiu obrigações na regra do jogo. Isso é que tem que ser claro. Vai fazer uma concessão, vai fazer uma PPP, tem que ter ali um caderno de obrigações. Quem vai fazer o quê e quando? Se a gente não chega a isso, vamos ficar demandando, 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 e nada vai acontecer. Então, o que a gente deseja um pouco dessas oitivas todas é extrair elementos não somente para ir à audiência pública, mas usar as prerrogativas que tem o Poder Executivo e tem o Parlamento Fulminense e o ministro Renan e a NTT, enfim, usar das nossas prerrogativas não somente na audiência pública, porque, como o nome já diz, a audiência pública é para ouvir, ela não delibera, ela vai ouvir, as deliberações virão a posteriori. Então, é só para clarear essas questões, para que a gente entenda nossos objetivos. o ponto nevrálgico aqui é que o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, está ausente desse debate, não as senhoras e os senhores. Os poderes constituídos estão ausentes desse debate. e são tão ausentes desse debate, evidentemente, as coisas não acontecem. Uma frente como essa, um dos aspectos que tem é a publicização do problema. Todas essas preleções que foram feitas, ou que vão ficar aqui, estarão à disposição. e o nosso canal de comunicação do Parlamento está aqui, à minha esquerda, que é a Secretaria de Planejamento. E por que a Secretaria de Planejamento? E não a Secretaria de Transporte, que também está indiretamente aqui à mesa. Porque compete à Secretaria de Planejamento definir as metas, as prioridades, etc., no Plano Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social, do Plano Estratégico, que seja no PPA, etc. Aliás, a data marco para a chegada do PPA e da LOA, e eu espero que o do PEDES também, é hoje. Hoje. Porque dia 30 é no final de semana, então vai chegar hoje. Pode ser que chegue às 23 horas e 59 minutos. Aliás, quem desejar, semana que vem tem uma preleção do PEDES aqui na Escola Legislativa. as inscrições estão abertas. Eu já me inscrivi. Mas sei que eu estaria lá na primeira fila. Mas eu estou dizendo isso porque esse é o objetivo. Se o Estado também não assumir a importância estratégica da ferrovia, de carga e de passageiros e de turismo, para não excluir nenhum, o vazio vai se constituir. E, associado a isso, tem uma outra questão importante que eu já falei. Neste mês de outubro, que se inicia a semana que vem, o Senado conclui o seu relatório da reforma tributária. em novembro, o Senado vota. Devolve para a Câmara, porque vai modificar bastante coisa. Mas, até o início de dezembro, a Câmara aprova. E, possivelmente, ainda em dezembro, a emenda constitucional 45 é promulgada. E a origem dos produtos para tributar vai ser passar todo no destino. E isto é um ganho estratégico para o Rio de Janeiro e para São Paulo. São os maiores destinos das mercadorias. E isso é um ganho estratégico para quem transporta carga geral. Eu não estou falando isso para vocês, não. Estou falando isso para as concessionárias ouvirem. E, às vezes, eles podem estar tão imbuídos de saber a diferença entre bitola estreita e larga e não está vendo o contexto da reforma tributária na distribuição das cargas. Eu volto a dizer aqui. Fala sobre reforma tributária com o governador de Goiás. Ele quase infarta. por que que o grupo Caoa está lá em Goiás? Porque o ICMS é na origem, reduziu o ICMS e foi para lá. Na hora que tudo for no destino, acabou o incentivo fiscal, acabou a substituição tributária. O que que interessa para as grandes empresas se implantarem no Brasil? logística. Logística. Então, é claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas, quando se fala em ferrovia, não é da noite também para o dia. Então, eu acho que essas questões são questões centrais no debate que a gente está fazendo aqui na frente. Então, eu também acho que eu já falei demais, mas eu tenho umas perguntinhas, mas eu vou fazer no final, porque eu queria primeiro acabar aqui com os inscritos. Eu vou tentar terminar isso em torno de 13h30. Hélio Suevo foi o primeiro inscrito. Boa tarde a todos. Sou vice-presidente técnico da Associação de Engenheiros Ferroviários e a primeira colocação é para a MRS. Antes de colocar a pergunta, deputado, eu só queria fazer duas introduções a respeito do projeto que consta agora nos artigos 16 e 17 do novo contrato de concessão que define recursos para desenvolvimento de tecnologia e para preservação ferroviária até antes da instalação dessa nossa frente, deputado, a gente já manteve um contato inicial com o pessoal da MRS, nós já fizemos duas reuniões online na pessoa do engenheiro José Alfredo e, preliminarmente, já temos uma ideia e já encaminhamos para a MRS uma minuta, principalmente no que se refere à preservação da memória ferroviária, já encaminhamos uma minuta para a MRS, apesar de que a NTT não concluiu a regulamentação ainda da resolução, a primeira colocação. A respeito do de Barão de Mauá, nas discussões referentes nas audiências públicas referentes à antecipação da renovação de contrato da MRS, nós conversamos, teve uma audiência pública aqui no Rio, em Panema, nós conversamos com o doutor Gustavo Bambini e a MRS, a princípio, se mostrou interessada também e nos dá apoio financeiro referente ao complexo do Barão de Mauá. E isso não consta, no caso, no portfólio de projetos de vocês. E, com relação ao portfólio, também vem totalmente fora das nossas previsões, esse assunto vai ser discutido no segmento da frente referente à mobilidade urbana, deve acontecer nas próximas audiências, atualmente, só está se discutindo a retomada da logística de carga aqui no estado do Rio de Janeiro. Com relação aos municípios de São João de Miriti, Mesquita, Belforros e Nova Iguaçu, onde estão previstas a construção de ciclovias, ao longo da malha denominada alargamento. E nós tínhamos um projeto, a possibilidade de uma expansão de vias, de via segregada da supervia até Rocha Sobrinho, devido ao grande potencial de demanda de passageiros ali naquela região. compreende cinco prefeituras municipais e 40 bairros, o que corresponde aproximadamente a uma demanda de 150 mil a 180 mil passageiros dia de potencial. Então, só queria lamentar essa proposta que a gente está fazendo um estudo. E a pergunta é a seguinte, tem o ofício do DENIT, o ofício 3343 de 2018, de 13 de setembro de 2018, em que define a diretoria de patrimônio do DENIT, define que o trecho de Santa Cruz a Bizarmar, incluindo o pátio de Bizarmar, é de propriedade do Estado do Rio de Janeiro. E a pergunta é se, nesse caso, é pago o direito de passagem da MRS ao Estado desse assunto. Isso está nesse ofício do DENIT. Me parece, o que é pago hoje de direito de passagem é só no limite de jurisdição ali da Cozigo até a parte inferior da nova ponte do Canal São Francisco de acesso à CSA. É isso. Obrigado, Hélio. Por favor, MRS, doutora. Rosa. Oi. Vamos lá. A sua primeira observação diz respeito ao envio do projeto já para memória ferroviária. Uma minuta. Uma minuta. Já agradeço. Apesar da resolução não totalmente regulamentada. Agradeço. Ótimo, porque a gente vai formando um banco de oportunidades ali. É isso. Relação à estação Barão de Mauá. Isso. De fato, continua existindo o interesse da empresa, da MRS, em fazer parte desse pool de patrocínio. Até mesmo por meio da Lei Rouanet, isso já foi cogitado dentro da empresa, já existiu uma programação de desembolso financeiro, mas, infelizmente, isso nunca se consolidou em função de todo o embrólio que existe no entorno do tema. Precisa que isso seja resolvido em outras esferas para que o projeto esteja liberado para a captação de recursos. Depois, o senhor me fala... Foi a parte do trecho Santa Cruz-Brizamar. A gente paga... O ofício do DENI. Isso. A gente tem um recurso financeiro destinado para o pagamento desse direito de passagem no trecho e existe um desentendimento, um entendimento diferente com relação a essa propriedade. Ela consta no nosso caderno de concessão como um trecho concedido. Então... Ah, é? É. Existe uma duplicidade. Esse trecho, ele consta no caderno do governo do Estado, assim como consta também no caderno do MRS. É o doutor Fabrício. Então, no caso, não sei. Essa situação. Boa tarde a todos. Existe uma bola dividida a respeito do assunto. Hoje, a MRS repassa algo em torno de 92 mil reais a título de uma passagem direita de passagem da COSIGU até... Da COSIGU até a CSA, que é na parte inferior da ponte do canal São Francisco. Exatamente. E tenho conhecimento também desse ofício do DENIT. Já encaminhei uma comunicação para a MRS e estou aguardando a resposta. Entendeu? Hoje nós estamos nesse ponto. E, com relação a Barão de Mauá, rapidinho, existe uma ação judicial tramitando. Aí eu corroboro essa bola dividida que existe a respeito da Leopoldina. Existe um acordo de cooperação técnica até aqui aberto em que o Estado do Rio de Janeiro, Central e Supervia, é real, do Ministério Público Federal numa ação. E, nesse acordo de cooperação técnica, o SPU ficou de encaminhar o projeto executivo de restauro do prédio até 7 de dezembro. E o SPU disse que está em andamento e consegue entregar esse projeto executivo, já está contratado, já está 70%, 80% entregue e pago. E colocou na Peloa do próximo ano destinar recursos para o restauro do Barão de Mauá. Entendeu? Então, existe realmente uma bola dividida a respeito de titularidade, de que o Estado fez ou não fez a regularização fundiária na época da estadualização da ferrovia, e só para corroborar a fala da representante da empresa. Deputado, faltou a pergunta da FCA. Por favor, eu vou pedir para acelerar, porque em 15 minutos eu vou terminar. Doutor Andes, a gente lamenta muito os quase 800 km de linha que estão erradicados. Os ferroviários e ferroviaristas do Rio de Janeiro lamentam muito e sofrem muito com essa situação. Senhor. Então, com essa antecipação da renovação do contrato de concessão que deve acontecer no decorrer dos próximos meses, não é isso? Me parece que vocês estão prevendo a devolução ao governo sobre a forma de pagamento ou de indenização de 1.600 ou 1.700 km, sendo 600 aqui no Estado do Rio de Janeiro e, basicamente, o restante no corredor Minas-Bahia. Então, a gente sabe que a resolução 4.131 de 2013 já foi devolvida pela FCA aqui no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 150 km. E essa ação compensatória não veio nada aqui para o Rio de Janeiro. Ela foi concentrada em Brasília, no Ministério da Infraestrutura, em que levou esse recurso para a continuidade do metrô de Belo Horizonte. Foi isso. Então, a gente está preocupado com essa possibilidade e essa ação compensatória desse restante que vocês vão devolver, que esse recurso não seja destinado para fins ferroviários aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente não sabe como é que vai resolver esse assunto. Então, vocês vão ficar com o residual aproximadamente, arredondando o número de 5 mil km de extensão da malha da concessionária. E a gente lê, a gente faz a pesquisa, eu queria que o senhor confirmasse isso ou não. Pergunta. Até porque o resumo que o que eu estou fazendo já foi dito. Dos 5 mil, a gente pesquisou que 2.500 km são subutilizados. É isso mesmo, doutor Anderson? Obrigado pela pergunta. De fato, foi feito um estudo da malha ferroviária e hoje 90% de todo o volume transportado pela FCA transita em apenas 50% da ferrovia. O senhor tem razão e esse é um fato que está apensado junto à Agência Nacional. Com relação à devolução do trecho da resolução da 4.131, que foi tratada inclusive junto ao Ministério Público Federal, a FCA hoje paga um valor através de GRU em cuja destinação desse valor é uma decisão de política pública não competindo, infelizmente, talvez, a FCA dizer para onde esse recurso será destinado. eu vou tentar agora dar uma sugestão para o senhor e para a Frente Parlamentar como eu já fiz antes, vou repetir. De fato, a FCA ela é uma... As três ferrovias que já foram renovadas, Vale, MRS e Rumo, representam 80% de toda a matriz logística de transporte ferroviário do país. Restaram apenas quase cerca de 20% e a FCA está nesse bojo, em que pese ser uma ferrovia de 7 mil quilômetros, ela tem uma responsabilidade, e aí eu estou inserindo minério de ferro nessa conta, tem responsabilidade pequena nesse volume total. E a gente está falando de uma construção centenária, a gente está falando de um desenho ultrapassado, de uma via permanente inadequada para trens que hoje a grande maioria dela é para trens de baixa capacidade. Por favor, se tentiza a sua resposta porque eu também já ouvi essa palestra. Então, o meu ponto é que a gente pode ter o recurso de indenização dos trechos, ele vai ser adivindo, o recurso da indenização dos trechos aqui do Rio de Janeiro vai fazer parte de uma conta vinculada. A sugestão é que a gente se organize para que, no âmbito dessa conta vinculada que vai ser publicada na audiência pública, o Rio de Janeiro se manifeste solicitando o recurso necessário como parte dessa indenização, por exemplo, para fazer barra-mança-angra. Muito obrigado. Por favor, pergunta do nosso representante da secretária de Planejamento, que eu também sugiro que ele pergunte, não quero ouvir mais palestra, porque ficar repetindo tudo aquilo que já foi dito não adianta. Aqui não adianta a gente querer marcar posição, a gente quer chegar a um objetivo. Por favor. Muito bem. O Anderson colocou a importância do PDCA, importante, falou-se de vários planos aqui, o PNL, o PELC, Logística de Cargas do Rio de Janeiro, e o PEF, que é o Plano Estadual Ferroviário, estratégico. Eu perguntaria até se, por exemplo, se a FCA chegou a capturar, ter algum insumo do PEF para o seu caderno de demandas. Eu arriscaria a dizer que não, e que mesmo que tenha PEF, teria um alcance tão grande o PEF, porque, só para colocar, qual é o grande problema dos planos. Não é que a gente não tenha planos, e aí vai uma meia-culpa também para o Estado, é que os planos, primeiro, eles não são mandatórios, são orientadores de políticas públicas. E, segundo ponto, eles, cara, eles normalmente são muito tímidos em termos de estabelecer prioridades. Então, quer dizer, tem um monte, dentro do PEF mesmo, no Procargas, você tem um mundaréu de carteiras ali de planos de projetos. Então, eu queria só saber isso, realmente, e aí não é culpa nenhuma de qualquer das empresas, como foi colocado aqui, as empresas têm os seus cadernos, a gente vive nesse mundo. Então, vai também a questão de que agora, e isso é muito importante, estarmos aqui nesse ambiente da Frente Parlamentar, porque é a hora de traçar prioridades, de tentar acertar o caminho. Mas eu gostaria de saber só isso, quer dizer, vocês chegaram a ter dentro do PEF alguma orientação nesse sentido, e que desdobramentos temos até uma reunião marcada, lá no planejamento, e com transportes também. Mas gostaria de ver o que vocês conseguiram retirar do PEF em termos de prioridade para o Rio de Janeiro. A modelagem econômica financeira da FCA está baseada no caderno de demanda, caderno de engenharia, caderno de operação, caderno de meio ambiente. E o foco foi o transporte de cargas. O PEF do Rio de Janeiro, ele mostra, ele traz uma visão vocacional para essa malha ferroviária muito voltada para o transporte de passageiros e, inclusive, para trens turísticos. É claro que a pessoa melhor para falar sobre isso seria a CISFER, que foi quem fez o estudo. Eu acredito, eu entendo que a política pública voltada para o recurso de desenvolvimento de memória ferroviária deve, vem para endereçar um pouco essa questão dos trens turísticos ou trens para passageiros. E o que a VLI focou, nesse caso, são short lines. Short lines, hoje, o foco é para que sejam dada oportunidade para novos concessionários e para autorizações ferroviárias. Obrigado. Marcos Arron. Boa tarde a todos. Eu venho aqui fazer uma pergunta para a MRS Logística. Eu sou de São João de Meriti, sou do bairro Tomazinha, onde vocês querem fazer um viaduto. Gostaria de perguntar onde vai ser esse viaduto lá em Tomazinha. Porque, pelo que eu conversei com o técnico lá da MRS que estava no dia lá medindo, ele vai matar a entrada da Vila Humaitá, uma parte que tem lá, que é um bairro bem complicado, tem tráficos. E eu gostaria de perguntar o seguinte, vocês falam que vão fazer uma revitalização, construir ciclovias, tudo mais, mas ali existe uma área de cerca de um quilômetro que está toda habitada. e a menos de dois metros da malha ferroviária tem casas. Automaticamente, eu vejo que a MRS tem a intenção de aumentar a operação ali, mais intensa. Como é que ficam essas pessoas que moram ali? Vocês têm planejamento também para retirar essas pessoas em médio e longo prazo, dar uma vida mais segura para elas? E também gostaria de perguntar uma coisa. nesse planejamento de vocês, vocês pretendem respeitar a faixa ociosa porque vocês sabem que o Estado tem a intenção de construir um ramal ferroviário de passageiros. Inclusive, essa luta vem da EFE junto com nós na MDT. A gente gostaria de perguntar também à FCA o seguinte, como ela vê a necessidade da integração? Vocês não falam integração com outras ligações. Como é que vocês pretendem? Espero que tenha sido objetivo, porque o tempo está curto. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Zahra. Por favor. Você falou de viaduto de São João. Esse viaduto de São João, o projeto executivo acabou de ser revisitado e vai ser apresentado. Ele está sendo desenhado em conjunto com a prefeitura, com os técnicos da prefeitura, e vai ser apresentado nessa próxima semana agora para a sua definição locacional de forma definitiva. Com relação à moradia. Todo o plano da MRS da Baixada Fluminense, a gente tem faixa de domínio ali, essa faixa já em determinados pontos bastante, infelizmente, invadida, e o plano nosso de colocação da ciclovia, assim como a reurbanização daquela região, ela buscou fugir o máximo das desapropriações. de repente, embora seja, possa vir a ser, eu não sei, uma invasão ou não, a gente, no nosso planejamento, foi todo tentando sair e desapropriar o mínimo possível. Mas a questão da segurança é necessária, porque ali é uma faixa que vai passar trem de carga. Vai ser tudo vedado. Não, estou falando das casas que ficam a menos de dois metros da via. Se elas estiverem a menos de dois metros e dentro de faixa de domínio... Desde 1996 que aquilo existe. Pois é, então é uma situação anterior até a própria concessão. precisa-se verificar, certamente a região vai ser toda olhada e tratada. Mas existe uma questão... Espera aí, assim não vai dar certo. Não, vou perguntar a ela sobre a... Não, 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 não. Olha só, não dá para discutir projeto geométrico sem plantas, sem a gente estar olhando... Então, a questão do viaduto somente da faixa lá... Marcos, um minutinho, por favor. Quem preside os trabalhos sou eu, por favor. Eu não vou discutir projeto geométrico no ar, eu só sei discutir projeto geométrico em plantas. Eu queria que a senhora me informasse se vai haver uma entrega, uma discussão com a prefeitura aberta para quem quiser participar. Por favor. Isso vai depender da própria prefeitura. Não temos nenhum problema em abrir uma discussão. Está bem. Então, nós vamos perguntar ao prefeito se, na semana que vem, quando for essa entrega, se ele pretende fazer uma audiência pública para discutir com as faixas lindeiras e as comunidades interessadas. Perfeito. Porque, senão, não chega um denominador que acabou comum. Agora, também sugiro ao Zahro, para acabar aqui o debate, conversar com ela pessoalmente sobre as demandas. Porque, senão, ficam vocês dois conversando e não estão entendendo nada. Eu não estou entendendo nada e estão conversando. Nada, absolutamente nada. É, fica complicado. Tem que conhecer. Uma coisa é ficar clara. E aí, outra crítica ao governo do Estado. Se a nossa MRS faz uma proposta de mexer em tantos viadutos, passarelas, etc., etc., em municípios importantes, como a senhora nominou, São João, Mesquita, Nova Iguaçu e Belfor Roxo, cadê o Instituto da Região Metropolitana? Onde é que passou esse debate? Ele conhece. Mas tem que passar por esse debate. E, além do mais, e, além do mais, no ano de 1922, o governo do Estado teve à sua disposição 8 bilhões de reais da concessão da sociedade em decimativa privada. Cadê os investimentos estruturantes? Aí não apareceu. Não era hora de fazer essas parcerias. mas aí é a parte crítica. Mas vamos em frente. Eu só estou pegando a oportunidade. O que o senhor perguntou ao FCA? Eu perguntei sobre a integração. Ah, se o senhor vê a necessidade das integrações de diversos tipos de transporte, inclusive passageiro, turismo, carro... Não, 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 outras caras. Sim, outras caras. Transporte intermodal. Sim, sim, sim. Ele já entendeu. Tá. Eu vou dar três exemplos. A VL hoje opera praticamente sem vista para o mar. A gente tem integração com a Vale, na Estrada de Ferro Carajás, em Açailândia, por meio do direito de passagem. Isso acontece também em Minas Gerais, onde a gente acessa a Vitória Minas para chegar aos portos Capixaba. E, em São Paulo, a partir de Pauline, a gente desce pela Rumo e lá na Ferradura a gente acessa a MRS. Portanto, a gente acredita na integração e é algo que dá certo no país, que é o direito de passagem. Vamos em frente, porque o Estado do Rio de Janeiro é o patinho feio da história, foi esquecido pela FESA, só existe outras unidades federativas. Roberto Williams, por favor. Sendo objetivo, como diz o nosso deputado, a mesa como um todo, eu pergunto à MRS e à FCA. Nós estamos montando o Instituto de Qualidade Ferroviária com a NP Trilhos, a NTF, do qual a carga faz parte, e a Bifer. Está se estruturando todos os laboratórios de ensaios nessa direção. Então, a MRS publicizou oficialmente aqui que tem 11 milhões disponibilizados para esses investimentos. Você colocou, depois de inquirido pela mesa, 10 milhões de FCA. A gente sabe que a relação das empresas com o âmbito da pesquisa e desenvolvimento é muito precário. A gente não pode, só se escudar, só na NTT, daqui a três meses. O que as duas empresas estão fazendo nessa direção, nas suas equipes, em vista a essa realidade, e se aceitam estar aqui, através da frente, discutirmos aqui na frente parlamentar, quando estiver regularizado a situação, propriamente dita, da questão da regulação para pesquisa e desenvolvimento, com as instituições de pesquisa do Estado, já que Minas já organizou o seu núcleo, e nós pretendemos organizar aqui no Rio de Janeiro para estruturar esses laboratórios de certificação na área de qualidade. Então, essa é a questão que eu queria colocar. Por parte da MRS, senhor, estamos absolutamente à disposição e abertos ao diálogo. Não temos nenhuma oposição. FCA. Idem. Ricardo Lafayette. Objetivamente, Ricardo. Deputado, primeiramente, obrigado pela referência com relação ao relatório primilitar que eu pude contribuir com a frente. Eu estava ausente lá quando o senhor agradeceu. Eu sou Ricardo Lafayette, assessor aqui à frente e o deputado Cláudio Caiado, membro da frente parlamentar, e estou presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária desde 2020. Eu, como geógrafo, deputado, peguei um mapinha aqui rápido só para abordar três temas aqui. Eu não vou ser repetitivo com relação à FCA. Fazer apenas um adendo que, dentre as propostas que ela se comprometeu, não mencionamos aqui a recuperação do trecho de 25 quilômetros entre Portela e Conrado, no município de Miguel Pereira, para a reativação da ferrovia turística e também um trecho de 16 quilômetros entre Paraíba do Sul e Cavaru, até já tinha antecipado aos representantes da FCA. E, com relação à MRS, ainda que a gente reconheça a pujança da empresa, é lamentar que não vemos nenhuma referência a trens regionais de passageiros, aos trens comemorativos e aos trens turísticos. com relação aos trens regionais, eu coloquei o mapa aqui da rede da MRS e da rede da Supervia e lembrar que, apesar da MRS ter 27 anos como empresa, ela opera uma ferrovia que tem mais de 100 anos de idade, que é a Estrada de Ferro Central do Brasil. E, se a gente pudesse hoje ter os trens regionais que são objetos que estão na concessão de outras companhias ferroviárias, como a Estrada de Ferro Vitória Minas e a Estrada de Ferro Carajás, operadas pela VLI, na MRS não existe trens passageiros e fica, então, o Rio de Janeiro ausente de qualquer ligação ferroviária entre a capital e, por exemplo, Volta Redonda, Resende, Vassouras, Três Rios que poderiam estar ligados por trens passageiros. Os trens comemorativos, lamentar a ausência deles, um farto material ferroviário como as automotrizes, as litorinas, uma locomotiva a vapor emblemática para a preservação ferroviária que é a Zezé Leone, uma Alco Pacific, está lá parada em Santos Dumont, a MRS recuperou ela há um tempo atrás, mas nunca deixou ela circular na linha. E, por fim, os trens turísticos. E eu vou fazer duas referências até aproveitar o deputado Tanti que está aqui, que é lá da região dele. Primeiro, é um projeto que o Hélio Suevo desenvolveu, que foi o trecho lá de Itacuruçá, está ali no mapa, um trecho muito bonito pela Costa Verde ali, e a gente poderia ter um trem turístico ali potencializando toda aquela região. O trem sairia de Itacuruçá, passaria por Muriquia, Praia do Saí, até Santo Antônio, um trecho da Supervia. Estou concluindo, deputado, o último é o trem, o Resende, o Resende Engenheiro Passos, também ali um trecho do ramal de São Paulo, da MRS, está até fora do carrossel lá do Minério, e a gente poderia ter um trem turístico saindo de Resende, passando por Itatiaia e indo até a histórica Estação de Engenheiro Passos. O projeto foi desenvolvido pela FPF, pelo Pastore, e, infelizmente, a gente não conseguiu avançar nunca isso com a MRS. Foi... Essas são as minhas colocações, deputado. Obrigado aí pela oportunidade de lamentar essa ausência desses três modelos de três, que são os trens regionais, os trens turísticos e os trens comemorativos. Obrigado. Obrigado, Ricardo. O último, Valente, e vou encerrar. Valente, pode deixar que o microfone vai chegar na sua mão. Bom... Eu estou secretário de Transportes em Japeri e tem interface especialmente com a MRS. E, assim como a gente está pleiteando uma solução para o problema da supervia, eu gostaria de destacar aqui que a questão dos trechos devolvidos deveria ter uma abordagem que a gente está defendendo para a supervia, que é o governo do Estado liderar um consórcio público com outros municípios, com os municípios desses 800 quilômetros, definir um projeto e buscar os recursos do PAC, que hoje, nesse que foi lançado agora, do PAC Seleção, está aberto, inclusive, para consórcios. Então, buscar recursos para retomar uma solução que seja do interesse dos municípios e do governo do Estado, porque a concessionária, enfim, ela vai agir do jeito que está agindo e não há muito o que fazer. Agora, o governo do Estado, eu acho que pode fazer, acho que ele pode liderar um consórcio público que envolve todos os municípios no percurso dos trechos devolvidos e tem recursos no PAC, inclusive, para consórcios. E a gente buscar esses recursos e dar as soluções que vão atender o transporte tanto de carga quanto de passageiros, regional de passageiros. Obrigado. Valente, você podia encaminhar para o Eduardo Prat, que aqui está representando a Secretaria de Planejamento, o seu texto sobre o consórcio público, aquele que você me encaminhou para que eu desse opinião, etc., para que ele passe um... E você passa para ele para ele conhecer. E as propostas precisam ser cadastradas até 10 de novembro desse ano. Só para... Bom, eu agradeço e queria aqui deliberar o seguinte. Bom, a partir da semana que vem, a gente tem acesso, pelo menos garantidamente, ao PPA e à LOA. E tem um tema candente aqui também, que é a questão da Leopoldina. Então, eu queria deixar, já previamente agendado, a sexta-feira, 21 de 10, para a gente fazer nova audiência pública. E aí, daqui a uma semana, a gente delimita, porque eu não quero botar dois temas, ou a gente vai trazer aqui, em discussão, aquilo que seja objeto do PPA, da LOA, e, se tiver aqui, do PEDES, que eu espero que esteja, ou se eu faço sobre a Leopoldina. Mas eu preciso, antes que esse material chegue para mim, analisar. Então, fica já reservado, 21 de 10, ou vai ser uma discussão, e aí, com a presença do planejamento, sobre PEDES, ou PPA, e ou sobre a Leopoldina. Ok? Pode ser assim? Então, eu agradeço a presença. 21, não é sexta? Então, é segunda, ou não? Bom, então, o Pedro me deu o dia, qual é o dia mais perto, dia 21, sexta-feira? Então, é dia 20, dia 20. Pedro, você viu o calendário de 2022, e não de 23. É dia 20? Dia 20. Ok? Então, eu agradeço. 20 ou 23? Não, não, já está certo, é 20. Agradeço a presença de todas e todos, em especial, a cortesia que fizeram aqui, a MRS, a FCC, está presente, e gostaria que toda reunião da frente, vossas senhorias acompanhassem, porque, se o assunto é trem, acho que é de interesse de vossas senhorias, isso aqui é aberto para todos. Muito obrigado por ter concluído a nossa reunião de hoje. Um abraço. tchau.